Como chegar ao sim com você mesmo? Parte 1 Introdução A primeira negociação Quem quer mudar o mundo precisa primeiro mudar a si mesmo. Sócrates Qual é a melhor forma de negociar? Como resolver os conflitos que surgem naturalmente entre colegas e chefes, cônjuges e parceiros, clientes e consumidores, filhos e familiares, aliás, em qualquer interação. Como conseguir o que realmente queremos e, ao mesmo tempo, lidar com as necessidades de outras pessoas em nossa vida. Talvez nenhum outro dilema humano seja mais generalizado e desafiador. Tenho trabalhado com essa questão durante toda a minha vida profissional. Há cerca de 35 anos, tive o privilégio de escrever com Roger Fisser, meu falecido mentor e colega, Como chegar ao sim. Esse livro ajudou muita gente a negociar com sucesso no trabalho, em casa e na sociedade como um todo. Depois de vender milhões de exemplares em todo o mundo, ele transformou em muitas pessoas, a maneira de lidar com as diferenças, contribuindo para o fim da busca de um resultado desigual, em que um precisa perder para o outro ganhar e estimulando a abordagem ganha-ganha, em que todas as partes envolvidas saem satisfeitas. Chegar a acordos convenientes para todos, porém, costuma ser uma tarefa muito árdua. Desde a publicação de Como chegar ao sim, tive a oportunidade de treinar dezenas de milhares de pessoas, em uma ampla variedade de situações, nos métodos de negociação, que buscam benefícios para os dois lados. Trabalhei com gestores, advogados, operários de fábrica, professores, diplomatas, pacifistas, parlamentares e autoridades públicas. Muitos desses participantes conseguiram mudar o jogo, indo do ganha-perde para o ganha-ganha, mas outros tiveram dificuldade em dar a virada. Mesmo que tenham aprendido, os fundamentos do estilo ganha-ganha de negociar, retrocedem aos métodos destrutivos e desiguais ao enfrentar conflitos, geralmente atribuindo a recaída ao fato de estarem negociando com pessoas difíceis. Como concentrei meu trabalho justamente nas interações com pessoas difíceis e no enfrentamento de situações desafiadoras, achei que seria capaz de ir além e oferecer novos insights nesse sentido. Escrevi então, Super e o Não, negociando com pessoas difíceis, e, mais recentemente, outro livro, O Poder do Não Positivo, Como Dizer Não, e Ainda Chegar ao Sim. Os métodos descritos nessas obras, também ajudaram muita gente a resolver suas disputas do dia a dia, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa. Acabei concluindo que meu trabalho ainda precisava abordar de forma específica, nossa primeira e mais importante negociação. Aquela que realizamos com nós mesmos. Afinal, como esperar chegar ao sim com os outros, principalmente nas situações mais complexas, se não conseguimos, antes, chegar ao sim com nós mesmos? Nossos piores adversários. Todos nós realizamos diversas negociações diariamente. No sentido mais amplo do termo, negociar é desenvolver qualquer comunicação interpessoal em mão dupla, na tentativa de chegar a um acordo entre as partes. Ano após ano, faço a diferentes públicos a seguinte pergunta. Com quem você negociou hoje? As respostas que recebo geralmente começam com cônjuges ou companheiros, em seguida, filhos, depois, chefes, colegas e clientes, e, finalmente, todo mundo, o tempo todo. Às vezes, no entanto, alguém responde e negocia o comigo mesmo, e os demais geralmente dão risada, a risada do reconhecimento. Negociamos não só para chegar a um acordo, mas também para conseguir o que queremos. Depois de atuar durante décadas na condição de mediador em conflitos difíceis, de brigas de família e rixas em reuniões de conselhos executivos a greves trabalhistas e guerras civis, descobri que os maiores obstáculos, para conseguir o que queremos na vida, não são as outras partes, por mais intratáveis que sejam os adversários, mas, sim, nós mesmos. Nós nos sabotamos reagindo de maneira incompatível com os próprios interesses. Numa disputa de negócios, um sócio chama o outro de mentiroso na imprensa, este, por sua vez, entra com uma ação por difamação, envolvendo ambos em um processo judicial dispendioso. Em uma conversa delicada sobre o divórcio, o marido se descontrola, ataca verbalmente a mulher e sai da sala fora de si, comprometendo o próprio interesse expresso de resolver o conflito em termos amigáveis, para o bem da família. Por trás de nossas reações tempestuosas em momentos de confronto, está a mentalidade hostil ganha-perde, com base no pressuposto, de que só uma das partes deve sair vitoriosa, nós ou eles, não ambas. Não importa que sejam gigantes dos negócios lutando pelo controle de um império comercial, crianças engelfinhando-se por um brinquedo ou grupos étnicos brigando por um território, todos parecem partir da premissa de que um lado só vence se o outro perder. Mesmo quando queremos cooperar, receamos que o outro lado tire proveito da situação, explorando-nos. O que sustenta essa mentalidade é o senso de escassez, o medo de que os recursos não sejam suficientes, e por isso temos que garantir a nossa parte, mesmo que em prejuízo dos outros. Com frequência, o resultado dessa forma de agir é os dois lados ficarem com menos. O maior obstáculo ao sucesso, porém, também pode acabar sendo nossa melhor oportunidade. Se aprendermos primeiro a nos influenciar, antes de procurar influenciar os outros, seremos mais capazes de satisfazer as nossas necessidades assim, como de atender as necessidades alheias. Em vez de atuarmos como nossos piores adversários, podemos nos tornar nossos maiores aliados. Esse processo de transformação pessoal de oponente em aliado, é o que chamo de chegar ao sim com você mesmo. Passei muitos anos estudando o processo de chegar ao sim com você mesmo, explorando profundamente minhas vivências pessoais e profissionais, e também observando experiências alheias. Tentei compreender o que nos impede de conseguir o que realmente almejamos, e o que nos ajuda a satisfazer as nossas necessidades, e também a chegar ao sim com os outros. Reuni o que aprendi em um método de seis passos, sendo que cada um deles trata de um desafio pessoal específico. Talvez esses seis passos pareçam mero senso comum. Mas, após três décadas e meia como mediador, posso garantir que, na verdade, o método está mais para senso incomum, ou seja, senso comum raramente aplicado. Pode ser que você já conheça alguns, ou até todos os passos individualmente. Aqui, porém, eles estão combinados num método integrado, que pretende ajudar você a mantê-los sempre em mente e aplicá-los de maneira consistente e eficaz. Em resumo, os seis passos são os seguintes. 1. Coloque-se no seu lugar. O primeiro passo é compreender a fundo seu adversário mais poderoso. Você. É muito comum cair na armadilha de ficar, se julgando o tempo todo. O desafio é fazer o oposto e ouvir com empatia suas necessidades básicas, do mesmo modo que você faria com um cliente ou parceiro valioso. 2. Desenvolva sua bátina interior. Quase todos nós tendemos a jogar a culpa pelo conflito em outras pessoas. O desafio é fazer o oposto e tornar-se responsável por sua vida e por seus relacionamentos. Mais especificamente, é desenvolver a bátina interior, best alternativa e tua negociate de agremente, ou melhor alternativa a um acordo negociado, e assumir o compromisso de cuidar de seus interesses, independentemente do que os outros façam ou deixem de fazer. 3. Reenquadre seu panorama. O medo natural da escassez se manifesta em praticamente todo mundo. O desafio é mudar a maneira como você vê a sua vida, criando as próprias fontes de satisfação independentes e autossuficientes. É pensar que a vida está do seu lado, mesmo quando ela parece hostil. 4. Mantenha-se no presente. No calor do conflito, é fácil se perder em ressentimentos do passado ou em preocupações com o futuro. O desafio é fazer o oposto e viver o presente, a única condição em que é possível experimentar a verdadeira satisfação e também mudar a situação para melhor. 5. Respeite os outros. É tentador reagir à rejeição com rejeição, ao ataque pessoal com ataque pessoal, à exclusão com exclusão. O desafio é surpreender os outros com respeito e inclusão, mesmo que se trate de pessoas difíceis. 6. Saiba dar e receber. É muito comum, principalmente quando os recursos são escassos, cair na armadilha do ganha-perde e se concentrar em satisfazer apenas as próprias necessidades. O desafio final é mudar o jogo para o ganha-ganha-ganha, dando antes de receber. O processo de chegar ao sim com você mesmo deve ser visto como uma jornada circular para o sim interior, conforme mostra o diagrama a seguir. Esse sim interior é uma atitude construtiva incondicional de aceitação e respeito, primeiro em relação a si mesmo, depois para com a vida, e, finalmente, nas interações com os outros. Você diz sim para si mesmo colocando-se no seu lugar e desenvolvendo sua bátina interior. Diz sim para a vida reenquadrando seu panorama e mantendo-se no presente. Diz sim para os outros respeitando-os e sabendo dar e receber. Cada sim abre caminho para o seguinte. Juntos, esses três sim formam um único sim interior, que torna muito mais fácil chegar a um acordo com as outras partes, mesmo nas disputas mais acirradas. O método do sim interior. Para ajudar a ilustrar o método do sim interior, usarei não só histórias minhas, como também de pessoas que me relataram suas experiências. Considerando que ao longo de minha carreira atuei como mediador e consultor de negociações em alguns dos conflitos mais árduos do mundo, eu me preparei para resistir às pressões ao ser atacado por pessoas poderosas, como presidentes e comandantes verrilheiros, controlando meus impulsos e respeitando pessoas difíceis de serem respeitadas. Conforme constatei, os mesmos princípios de negociação, que ajudam a chegar ao sim exterior, também facilitam a obtenção do sim interior. O que é eficaz na solução de conflitos externos pode funcionar internamente. Embora às vezes chegar ao sim com você mesmo sois simples, com base em minha experiência pessoal e profissional eu diria que trata-se de uma das metas mais difíceis de serem alcançadas. Afinal, nós, seres humanos, somos criaturas reativas. Nada mais natural que julgar a nós mesmos, culpar os outros, temer a escassez, e rejeitar quando somos rejeitados. Por mais objetivo que possa parecer ouvir a própria voz interior, assumir a responsabilidade pelas próprias necessidades, ou respeitar os outros, agir realmente dessa maneira talvez, seja mais árduo do que gostaríamos de admitir. Procurei depurar o processo de chegar ao sim com você mesmo, resumindo-o em princípios básicos, de modo a facilitar sua aplicação nas circunstâncias mais complexas, especialmente quando as emoções estão à flor da pele. Quaisquer que sejam as dificuldades, porém, a verdade é que temos capacidade de sobra para superá-las. Dispomos dos melhores instrumentos para realmente alcançar o que queremos da vida. Por meio do aprendizado e da prática, somados à análise de nossas atitudes e à implementação de novos comportamentos, poderemos conseguir resultados que irão superar muitos investimentos em tempo e esforço. Por experiência própria, posso dizer que chegar ao sim com você mesmo não é apenas a negociação mais desafiadora, mas também a mais recompensadora de todas. Como usar este livro? Você pode usar o método do sim interior de várias maneiras. Uma delas é rever os seis passos antes de uma conversa ou negociação importante, de preferência, com um dia de antecedência, para se preparar adequadamente, mas, se sua agenda estiver muito apertada, é possível fazer isso em poucos minutos. Esse processo será útil para garantir que, ao interagir com outra pessoa, você não atue como seu pior adversário, mas sim como seu melhor aliado. Aliás, sugiro que, ao ler este livro, você tenha em mente uma situação desafiadora ou um relacionamento problemático com que esteja lidando. Além de aprender e se beneficiar mais com a leitura ou aplicar os seis passos a um caso específico, você também estará em melhores condições para obter acordos mutuamente satisfatórios. Será muito mais fácil chegar ao sim com você mesmo, como forma de preparação para uma negociação real se tiver praticado os seis passos regularmente, com antecedência suficiente. Siga o exemplo dos atletas, que treinam de maneira constante, a fim de apresentar o melhor desempenho possível nas competições. Chegar ao sim com você mesmo é uma prática diária, que não deve se restringir a situações especiais. Todos os dias temos diversas oportunidades de ouvir nossas necessidades básicas, de nos responsabilizar pelo atendimento dessas demandas, e de mudar nossa abordagem de ganha-perde para ganha-ganha. Agindo assim, podemos evitar conflitos desnecessários, e tornar nossas negociações regulares muito mais tranquilas. Para quem não está acostumado a olhar para o próprio interior, isso pode parecer um pouco cansativo. Tudo bem se precisar ir devagar. Como fã de trilhas e alpinismo, acredito muito em completar longos percursos com pequenos passos. Essencialmente, como chegar ao sim com você mesmo propõe um novo estilo de vida, e uma nova forma de se relacionar com qualquer pessoa em qualquer situação, pessoal ou profissional. Ao terminar a leitura, você certamente notará uma melhora na sua capacidade de negociar com eficácia. No entanto, este livro foi concebido com um objetivo muito mais amplo. Contribuir para que você alcance a satisfação interior, e, com isso, torne sua vida melhor, seus relacionamentos mais saudáveis, sua família mais feliz, seu trabalho mais produtivo, e o mundo mais pacífico. Meu desejo é ajudá-lo a obter sucesso na disputa mais importante de todas, o jogo da vida. Capítulo 1 Coloque-se no seu lugar Do auto-julgamento ao autoconhecimento Conhece a ti mesmo? Se eu me conhecesse, sairia correndo. Joan Wolfgang Von Guetti Enquanto eu escrevia este livro, recebi um pedido de ajuda da esposa e da filha de Abílio Diniz, o bem-sucedido empresário brasileiro. Abílio estava envolvido em uma complexa e prolongada disputa comercial com os sócios franceses, lutando pelo controle de uma das principais cadeias de supermercados do Brasil, o grupo Pão de Açúcar, empreendimento que Abílio e o pai construíram a partir de uma doceria. Embora Abílio tenha vendido o controle acionário, continuou a ser presidente do Conselho de Administração e grande acionista. Uma parceria que anos antes começara bem se tornara conflituosa. Dois grandes casos de arbitragem internacional estavam em curso, além de uma complexa ação judicial. A batalha era tema de constante especulação na mídia. Quem estava ganhando? O jornal Financial Times considerou a contenda um dos maiores confrontos transcontinentais de negócios da história. Preso nesse litígio que lhe consumia tempo e recursos, Abílio estava irritado e frustrado. A expectativa geral era de que a batalha feroz, que já se estendia por dois anos e meio, se prolongasse por mais oito, quando ele já teria bem mais de oitenta anos. Depois de estudar o caso cuidadosamente, tive uma longa conversa com o empresário na residência da família, em São Paulo. Por mais complicado e difícil que parecesse o conflito com os ósseos franceses, senti que o principal obstáculo era o próprio Abílio. Ele se sentia muito desrespeitado e maltratado pelos parceiros comerciais. Não sabia o que realmente queria. Lutar ou entrar em um acordo. Dentro e fora da sala de reuniões, muitas vezes se surpreendia reagindo com raiva, de maneira prejudicial aos próprios interesses. Como acontece com a maioria das pessoas, ele era seu mais poderoso adversário. O primeiro passo de Abílio, para resolver a disputa, deveria ser definir suas verdadeiras prioridades. Perguntei-lhe, então, o que você realmente quer? Sua primeira reação foi me apresentar uma lista de desejos. Ele queria vender suas ações a determinado preço, eliminar uma cláusula de não competição com vigência de três anos, que o impedia de adquirir outras redes de supermercado e numerosos outros itens, inclusive imóveis. Pressionei-o e entendo que você queira todos esses itens concretos. Mas o que essas coisas vão acrescentar a um homem que parece ter tudo? O que, neste exato momento, você mais quer da vida? Indaguei. Ele fez uma breve pausa, desviou o olhar, virou-se para mim e disse, com um suspiro, liberdade. Quero minha liberdade. Diante disso, questionei o que a liberdade iria lhe proporcionar. Tempo com a família, que é a coisa mais importante da minha vida, respondeu. E liberdade para realizar meus sonhos de negócios. A liberdade é importante para todos nós, mas tinha um significado especial para Bílio por causa de uma experiência terrível que enfrentara no passado. Anos antes, ele fora sequestrado por um bando de guerrilheiros chilenos. Confinado em um cubículo com pequenos orifícios para a entrada de ar e atormentado pelo som de música em alto volume, Bílio temia ser morto a qualquer momento. Felizmente, ele foi resvatado pela polícia depois de quase uma semana no cativeiro. Tendo esclarecido que ele considerava sua necessidade mais profunda, a conquista da liberdade, passou a nortear nosso trabalho conjunto, orientando todas as nossas ações. Quando meu colega David Laques e eu começamos a negociar com o outro lado, conseguimos resolver em apenas quatro dias essa disputa amarga e longa que se arrastava por tantos anos. A solução foi surpreendentemente satisfatória para todas as partes, como contarei, adiante. Todos almejamos realizar nossos maiores desejos. O problema, porém, é que, como no caso diabílio, nem sempre sabemos com clareza o que realmente queremos. E ainda é possível que estejamos mais preocupados em satisfazer os anseios de outras pessoas próximas. Cônjuge, sócios, colegas, clientes ou até adversários. Mas, da mesma maneira, nem sempre temos certeza do que essas pessoas de fato querem. Quando alguém me pergunta qual é a habilidade mais importante de um negociador, respondo que, se eu tivesse de escolher apenas uma, seria de se colocar no lugar da outra pessoa. Negociação, afinal, é um exercício de influência, é tentar mudar a posição de alguém. E o primeiro passo para isso é conhecer essa posição. Pode ser muito difícil, porém, imaginar-se na situação de outra pessoa, sobretudo em meio a um conflito ou uma negociação. Tendemos a nos concentrar tanto em nossos problemas e no que nós queremos que temos pouco ou nenhum espaço mental para dedicar ao problema da outra parte e ao que ela quer. Quando pedimos um aumento de salário ao chefe, por exemplo, estamos tão focados em resolver o nosso problema que muitas vezes nem consideramos o problema do chefe como orçamento apertado, etc. Mas, se não o ajudarmos a resolver as questões dele, dificilmente ele terá condições de melhorar nosso salário. Existe uma atitude preliminar importante e em geral ignorada que devemos tomar no esforço de esclarecer o que queremos e, indiretamente, o que a outra pessoa quer. Colocar-se no seu lugar. Ouvir sua voz interior talvez revele o que você realmente quer. Ao mesmo tempo, também clareia a mente e abre um espaço racional e emocional para escutar a outra pessoa e compreender o que ela deseja de fato. No exemplo do aumento de salário, ouvir-se primeiro pode ajudá-lo a ouvir seu chefe e a entender o problema do orçamento apertado. Colocar-se no seu lugar talvez pareça estranho de início, afinal, você já não está no seu lugar? Porém, tomar essa atitude da maneira adequada não é tão fácil quanto parece. Nossa tendência natural é julgar a nós mesmos com rigor e ignorar ou rejeitar partes de nós. Se nos avaliarmos com muita severidade, é provável que nosso impulso, como o de Goethe, na epígrafe, seja o de sair correndo, fugindo de nós mesmos. Quantas pessoas podem dizer com honestidade que sabem sondar as profundezas do próprio ser, examinando o coração e a mente? Quantos ouvem regularmente a si mesmos com empatia e compreensão, com a mesma solidariedade de um amigo de confiança? Para alcançar esse ponto de vista, três iniciativas podem ser úteis. Primeiro, procure se distanciar de si mesmo e se ver a partir do camarote. Segundo, ouça com empatia seus sentimentos mais recônditos, mais íntimos, para interpretar o que eles realmente lhe dizem. Terceiro, mergulhe ainda mais no seu interior e descubra quais são suas necessidades mais fundamentais. Veja-se mesmo a partir do camarote. Benjamin Franklin, que se destacava por sua mentalidade altamente científica e prática, assim se manifestou em Almanac do pobre Richard, há mais de dois séculos e meio. Existem três coisas extremamente duras. Aço, diamante e conhecer a si mesmo. O conselho dele era observe todas as pessoas, principalmente você. Ao observar a si mesmo e os outros em momentos de estresse, durante negociações e conflitos, você perceberá a facilidade com que as pessoas são atiçadas pelas palavras, pela entonação e pelas atitudes alheias. Em quase todas as disputas, em que já fui mediador, conflitos conjugais, questões empresariais ou guerras civis, o padrão é as pessoas se deixarem levar, reagindo a tudo e a todos. Por que você o atacou? Porque ele me atacou primeiro. E assim por diante. Quando reagimos, em geral caímos no que chamo de armadilha are. Atacamos, recuamos ou nos esquivamos, o que pode agravar o problema. Muitas vezes usamos uma combinação das três reações. Talvez comecemos nos esquivando ou recuando, mas, em pouco tempo, não nos conformamos com a situação e partimos para o ataque. Se o ataque não dá certo, mais uma vez nos esquivamos ou recuamos. Nenhuma dessas reações comuns atende a nossos verdadeiros interesses. Depois que a reação luta ou fuga é disparada, o sangue flui do cérebro para os membros e nossa capacidade de pensar com clareza diminui. esquecemos nossos propósitos e agimos de maneira contrária a nossos interesses. Ao simplesmente reagirmos, renunciamos ao nosso poder de influenciar a outra pessoa de maneira construtiva e de mudar a situação para melhor. Dizemos não ao que poderia nos beneficiar, mas temos escolha. Não precisamos reagir. Em vez disso, podemos aprender a nos observar. Em meus textos e aulas, enfatizo o conceito de ir para o camarote. O camarote é uma metáfora de um espaço racional e emocional em que você assume uma perspectiva abrangente e mantém a calma e o autocontrole. Se a vida é um palco e todos somos atores, o camarote de um teatro é um posto de observação privilegiado de onde assistimos a todo o espetáculo com mais clareza. Para observarmos a nós mesmos, é importante ir para o camarote com frequência, antes, durante e depois de conversas ou negociações problemáticas. Lembro-me de uma negociação política em que o presidente de um país gritou comigo durante quase 30 minutos, acusando-me de não perceber os truques da oposição. O que me ajudou a manter a calma foi tomar nota de meus pensamentos, sensações e emoções. Interessante, sinto o maxilar contraído. Estou detectando algumas expressões de medo. Minhas bochechas estão em chamas. Será que estou constrangido? Reconhecer os sentimentos me ajudou a neutralizar o efeito emocional dos gritos. Eu simplesmente assisti a cena a partir do camarote, como se fosse um espectador. Depois de me recompor, consegui restabelecer a conversa com o presidente. Sempre que você se sentir atiçado por um pensamento, uma emoção ou uma sensação, você tem uma escolha simples. Conscientizar-se ou deixar-se levar. Ou você observa a manifestação disso e se conscientiza de sua existência ou se deixa levar por isso. Nomear os sentimentos facilita a conscientização. Quando você reconhece seus pensamentos, emoções ou sensações e identifica-os pelo nome a esse é meu velho amigo medo, eis o sensor interior, neutraliza o impacto deles em você e tem mais facilidade para manter o estado de equilíbrio e calma. Pode até dar apelidos curiosos às suas emoções reativas. Aliás, o humor pode ser um grande aliado no esforço para adotar a visão a partir do camarote. Ao batizar os personagens da peça, você se distancia deles e passa a observá-los de uma perspectiva mais ampla. Essa observação de si mesmo, para controlar suas reações, é mais difícil do que parece, sobretudo no calor de uma conversa ou uma negociação conflituosa. Eu me considero uma pessoa calma e fria, principalmente no trabalho, mas, às vezes, surpreendo-me sendo grosseiro com minha mulher. Por que será que não consigo me manter calmo com ela como no trabalho? Perguntou-me um executivo. Como no caso desse marido, quando nossas emoções explodem, com muita frequência despencamos do camarote. Para nos tornarmos capazes de confiar na auto-observação para evitar reações impróprias, é muito importante exercitá-la todos os dias, como um músculo. Veja-se mesmo a partir do camarote. Benjamin Franklin, que se destacava por sua mentalidade altamente científica e prática, assim se manifestou em Almanac do pobre Richard, há mais de dois séculos e meio. Existem três coisas extremamente duras. Aço, diamante e conhecer a si mesmo. O conselho dele era observe todas as pessoas, principalmente você. Ao observar a si mesmo e os outros em momentos de estresse, durante negociações e conflitos, você perceberá a facilidade com que as pessoas são atiçadas pelas palavras, pela entonação e pelas atitudes alheias. Em quase todas as disputas em que já fui mediador, conflitos conjugais, questões empresariais ou guerras civis, o padrão é as pessoas se deixarem levar, reagindo a tudo e a todos. Por que você o atacou? Porque ele me atacou primeiro. E assim por diante. Quando reagimos, em geral caímos no que chamo de armadilha Ari. Atacamos, recuamos ou nos esquivamos, o que pode agravar o problema? Muitas vezes usamos uma combinação das três reações. Talvez comecemos nos esquivando ou recuando, mas, em pouco tempo, não nos conformamos com a situação e partimos para o ataque. Se o ataque não dá certo, mais uma vez nos esquivamos ou recuamos. Nenhuma dessas reações comuns atende a nossos verdadeiros interesses. Depois que a reação luta ou fuga é disparada, o sangue flui do cérebro para os membros e nossa capacidade de pensar com clareza diminui. Esquecemos nossos propósitos e agimos de maneira contrária a nossos interesses. Ao simplesmente reagirmos, renunciamos ao nosso poder de influenciar a outra pessoa de maneira construtiva e de mudar a situação para melhor. Dizemos não ao que poderia nos beneficiar, mas temos escolha. Não precisamos reagir. Em vez disso, podemos aprender a nos observar. Em meus textos e aulas, enfatizo o conceito de ir para o camarote. O camarote é uma metáfora de um espaço racional e emocional em que você assume uma perspectiva abrangente e mantém a calma e o autocontrole. Se a vida é um palco e todos somos atores, o camarote de um teatro é um posto de observação privilegiado, de onde assistimos a todo o espetáculo com mais clareza. Para observarmos a nós mesmos, é importante ir para o camarote com frequência, antes, durante e depois de conversas ou negociações problemáticas. Lembro-me de uma negociação política em que o presidente de um país gritou comigo durante quase 30 minutos, acusando-me de não perceber os truques da oposição. O que me ajudou a manter a calma foi tomar nota de meus pensamentos, sensações e emoções. Interessante, sinto o maxilar contraído. Estou detectando algumas expressões de medo. Minhas bochechas estão em chamas. Será que estou constrangido? Reconhecer os sentimentos me ajudou a neutralizar o efeito emocional dos gritos. Eu simplesmente assisti a cena a partir do camarote, como se fosse um espectador. Depois de me recompor, consegui restabelecer a conversa com o presidente. Sempre que você se sentir atiçado por um pensamento, uma emoção ou uma sensação, você tem uma escolha simples. Conscientizar-se ou deixar-se levar. Ou você observa a manifestação disso e se conscientiza de sua existência ou se deixa levar por isso. Nomear os sentimentos facilita a conscientização. Quando você reconhece seus pensamentos, emoções ou sensações e identifica-os pelo nome, Ah, esse é meu velho amigo medo, eis o sensor interior, neutraliza o impacto deles em você e tem mais facilidade para manter o estado de equilíbrio e calma. Pode até dar apelidos curiosos às suas emoções reativas. Aliás, o humor pode ser um grande aliado no esforço para adotar a visão a partir do camarote. Ao batizar os personagens da peça, você se distancia deles e passa a observá-los de uma perspectiva mais ampla. Essa observação de si mesmo, para controlar suas reações, é mais difícil do que parece, sobretudo no calor de uma conversa ou uma negociação conflituosa. Eu me considero uma pessoa calma e fria, principalmente no trabalho, mas, às vezes, surpreendo-me sendo grosseiro com minha mulher. Por que será que não consigo me manter calmo com ela como no trabalho? Perguntou-me um executivo. Como no caso desse marido, quando nossas emoções explodem, com muita frequência despencamos do camarote. Para nos tornarmos capazes de confiar na auto-observação para evitar reações impróprias, é muito importante exercitá-la todos os dias, como um músculo. Recentemente, li o relato de uma mulher que se dizia frustrada por sua incapacidade de lidar com o filho de quatro anos. Charlotte queria muito transmitir calma e confiança, mas a resistência do menino a ir para a cama na hora estabelecida todas as noites despertava nela fortes reações. A história dessa mãe mostra como é difícil resistir à tentação de reagir e como a prática de observar a si mesmo pode nos ajudar a fazer melhores escolhas. Eis o que ela escreveu. Fascinada com minha emotividade recém-descoberta e, ao mesmo tempo, temerosa, comecei a observar mais de perto o sentimento de raiva. Algumas vezes me vi na encruzilhada emocional em que um caminho leva a calma, a resolução desarmada e o outro a ira explosiva. E era difícil, muito difícil, não pegar esse segundo caminho. Nesses momentos, dar expressão à raiva parecia o que eu mais queria fazer. Seu fascínio era profundamente poderoso e convincente. Charlotte investigou com curiosidade a forte tentação de explodir com a criança e se percebeu na encruzilhada o ponto em que podia ceder à raiva ou agir com calma. Se ficasse com raiva, o filho dela se afastaria numa reação de autoproteção. Se mantivesse a calma, poderia realizar o anseio básico de desenvolver uma relação estreita e de confiança com o filho. O que ajudou a alcançar o estado de equilíbrio foi a capacidade de reconhecer o padrão reativo todas as noites e de notar que efetivamente tinha a opção de não reagir. Como Charlotte descobriu, a auto-observação é a base do domínio de si mesmo. Faça essa experiência na vida real. Investigue os sentimentos e os padrões reativos que são desencadeados em você por um relacionamento problemático em casa ou no trabalho. Perceba a raiva, o medo e outras emoções perturbadoras que se manifestam à medida que você interage com as pessoas. Como Charlotte, aprenda a ir para o camarote a observar essas emoções de longe e a descobrir como elas afetam seus sentimentos. Veja se consegue identificar suas encruzilhadas, o momento em que você pode escolher entre uma reação impulsiva e uma resposta ponderada que contribua para a realização de seus interesses. Para desenvolver o hábito da auto-observação, seja um cientista de si mesmo. Você é o pesquisador e o objeto da própria pesquisa. Abordar seus pensamentos e sentimentos com um espírito de investigação, como fez Charlotte ao analisar os sentimentos nela provocados pelo comportamento do filho, vai ajudá-lo a manter o equilíbrio e a calma. O domínio da capacidade de observação exige que, como bom cientista, você observe o fenômeno a certa distância e com a mente aberta. Também requer que suspenda qualquer forma de julgamento, na medida do possível. É muito fácil julgar nossos pensamentos e emoções, considerá-los certos ou errados, bons ou maus. No sentido psicológico, porém, não há nada realmente errado no que sentimos ou pensamos. As ações podem ser erradas, mas não nossos pensamentos ou emoções. Quando incorporamos os cientistas de nós mesmos, simplesmente tratamos até os mais obscuros pensamentos e emoções como material de pesquisa interessante. Há uma pergunta simples, mas poderosa, que sempre me faço. Isso não é curioso? A pergunta cria uma distância de mim mesmo e abre o caminho para a investigação em vez de para o julgamento. À medida que, ao longo dos anos, fui cultivando a prática da auto-observação, passei a apreciar cada vez mais a máxima do filósofo indiano Jiddu Krishnamurti. Observar sem avaliar é a mais alta forma de inteligência. Uma maneira de praticar a observação sem julgamento é reservar cinco ou dez minutos por dia para sentar-se tranquilamente em posição confortável, fechar os olhos e simplesmente assistir à passagem dos pensamentos e emoções, quase como se estivesse observando o desfile das nuvens no céu. Caso você se detenha num pensamento ou sentimento, ou mesmo que se inflija algum julgamento rigoroso demais, considere essas ocorrências perfeitamente normais. Simplesmente constate o incidente e vá adiante. Quanto mais você se envolver nesse exercício de atenção plena, mais fácil se tornará sua aplicação. Aos poucos, você vai se familiarizar com o funcionamento da própria mente. Imagine um copo que você acabou de encher com água de uma torneira com bastante pressão. O líquido ainda está agitado e turbo e mal se vê através dele. Mas as borbulhas logo se dissipam e a água se torna transparente. É isso que tentamos fazer aqui com a mente. Deixar passar agitação e ver o que está acontecendo em nosso interior. Antes de um telefonema ou de uma reunião difícil, gosto de desfrutar de pelo menos um minuto de silêncio comigo mesmo. Um minuto sozinho, com os olhos fechados, ajuda-me a observar meus pensamentos, emoções e sensações e a tranquilizar a mente para que eu possa me concentrar com mais intensidade na conversa. É uma técnica fácil, acessível a qualquer momento. A auto-observação durante situações de conflito é um desafio, mas, com a prática, você melhora cada vez mais. O ideal é que o camarote não seja um ponto de observação, a que você vai apenas de vez em quando, mas uma base operacional a que sempre retorna. Em suas interações com os outros, você pode aprender a representar no palco e, ao mesmo tempo, a assistir ao drama a partir do camarote. Isso exige prática, evidentemente, mas quanto mais você for capaz de viver a vida com clareza e calma, melhor será o seu relacionamento com os outros e mais eficiente será sua busca de realização de seus interesses. O método do sim interior o ajudará a ir para o camarote quando quiser, a ficar lá quanto tempo desejar e a negociar dessa perspectiva privilegiada. Ouça com empatia. Os psicólogos estimam que temos de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia. A maioria deles, nada menos que 80%, é considerada negativa. Obsessão com erros e incapacidades, culpa, arrependimentos recorrentes, etc. Para algumas pessoas, a voz hostil do sensor interior é mais forte, para outras, é mais discreta, mas ninguém está imune a esse assédio. Eu disse a coisa errada, como pude ter sido tão cego, dei uma mancada terrível. Cada pensamento negativo é um não para si mesmo. Diz o ditado. Se você falasse com os amigos como fala consigo mesmo, não teria amigo nenhum. O auto-julgamento pode ser a maior barreira ao autoconhecimento. Não há melhor maneira de conhecer os outros que ouvi-los com empatia, como fazem os amigos mais chegados. Se você quer compreender a si mesmo, aplique a mesma regra. Ouça a si mesmo com empatia. Em vez de se recriminar, tente se escutar com respeito e com atenção positiva. Em vez de se julgar, aceite-se como você ao ouvir a si mesmo com empatia, é mais profundo que apenas se observar. Observar é ver de fora, enquanto ouvir é sentir por dentro. Observar proporciona uma visão à distância, enquanto ouvir oferece uma compreensão íntima. A observação gera a mesma compreensão de um cientista que examina um inseto ao microscópio, ao passo que ouvir com empatia gera a compreensão de como é ser um inseto. Mas você não precisa escolher entre um e outro tipo de investigação. Os antropólogos descobriram que a melhor maneira de compreender uma cultura estrangeira é participar dela ativamente e, ao mesmo tempo, manter a perspectiva de observador externo. Esse método, denominado observação participativa, é igualmente útil quando se trata de compreender melhor a nós mesmos. Quando me ouço, percebo que quase todas as minhas emoções problemáticas são as mesmas todos os dias. Por exemplo, uma ansiedade que aparece com regularidade tem a ver com a lista de tarefas diárias que só parece aumentar. Conseguirei fazer tudo isso? Para compreender e reduzir a intensidade dessas emoções recorrentes, passei a praticar um exercício diário. De manhã, imagino-me sentado diante de uma mesa de jantar. À medida que surge cada pensamento ou emoção familiar, ansiedade ou medo, vergonha ou orgulho, ofereço-lhe um assento imaginário. Aprendi a receber de bom grado todos os visitantes, sem exceção. Procuro tratá-los como os velhos amigos e conhecidos que são. Enquanto a mesa se enche, ouço a conversa espontânea dos pensamentos e emoções. E quanto ao juiz interior, também lhe ofereço um lugar à mesa de jantar. Se tento eliminá-lo ou excluí-lo, ele simplesmente se oculta em algum lugar e continua a julgar do esconderijo. O melhor método é simplesmente admiti-lo como um dos personagens regulares da minha vida. Passei até a ter por ele a mesma consideração, que dispensaria um velho tio, que pensa que está tentando me proteger, quando, na verdade, não faz outra coisa senão se intrometer. Aceitá-lo talvez seja a melhor maneira de controlá-lo. No mínimo, o exercício da mesa de jantar me mantém atento à presença desses visitantes assíduos, o que diminui a probabilidade de que me peguem de surpresa e me dominem. Com ele, aprendi, principalmente, a ouvir emoções ou pensamentos sombrios que, em condições normais, eu poderia rechaçar ou estigmatizar. A raiva é um deles. Descobri que, quando não me conscientizo de que estou com raiva e não ouço seus motivos, ela pode escapar de uma maneira destrutiva quando menos espero, por exemplo, durante uma conversa delicada com minha esposa. Jamil Mawad, ex-presidente do Equador e meu colega em Harvard, certa vez me disse como aprendeu aos poucos a lidar com as emoções dolorosas, colocando-a sob os refletores. A tristeza não era bem recebida pelos homens de minha família. Quando alguns de meus ancestrais se sentiam realmente tristes, eles rejeitavam a emoção, expressando raiva, explicou. Eu tinha a mesma dificuldade. Ainda não é fácil para mim me relacionar com a dor, com a aflição. Ao reconhecê-las, porém, você começa a incorporá-las ao que você é. Ao lançar luz sobre suas emoções dolorosas, Jamil conseguiu controlar a raiva e agir da perspectiva do camarote quando precisou conduzir uma difícil negociação de paz com o presidente do Peru, acabando com a disputa territorial mais duradoura do hemisfério ocidental. Lembre-se de que ouvir não é um exercício apenas intelectual, mas também uma manifestação emocional e física. Por exemplo, quando você estiver com medo, tente sentir esse medo em seu corpo. Qual é a sensação física? É gelada? Parece que tem um buraco no estômago? A garganta fica seca? Identifique essas percepções e se concentre nelas durante alguns instantes, sem rechaçá-las. Tente relaxar e explorar a sensação de medo. Aspire-a, se possível, para, em seguida, expirá-la lentamente, como se estivesse liberando-a. Se esse hábito de ouvir a si mesmo profundamente parece estranho ou muito difícil, pense em pedir a um amigo, ou mesmo a um terapeuta ou coach, para ouvi-lo, até que você crie o hábito de ouvir a si mesmo. Ou escreva um diário. Anotar meus pensamentos e emoções, mesmo que apenas durante alguns minutos por dia, mantém minha perspectiva de camarote e me ajuda a descobrir padrões que eu não veria normalmente na correria do dia a dia. Experimente esse exercício e você começará a se ver e se ouvir com mais clareza e a se entender melhor. Um dos grandes benefícios de ouvir a si mesmo antes de iniciar uma conversa ou negociação problemática é clarear a mente de modo a poder ouvir os outros com muito mais facilidade. Não é de hoje que ensino os clientes a ouvir como uma das principais habilidades de negociação e tenho percebido como isso é difícil para as pessoas, sobretudo em situações conflituosas. Será que todas essas emoções e reflexões ignoradas que entulham a mente e clamam por atenção não estão sendo de fato o principal obstáculo ao entendimento e à conciliação? Descubra suas necessidades. Se você ouvir os próprios sentimentos, sobretudo os repetitivos, de insatisfação, descobrirá que eles apontam diretamente para seus interesses e reivindicações. Se forem interpretados corretamente, poderão ajudá-lo em suas necessidades mais profundas. Na velha história do rei Arthur, um jovem cavaleiro da corte parte com entusiasmo em busca do Santo Graal ou Cálice Sagrado. Depois de alguns meses de busca, ele se depara nos bosques com a aparição de um grande castelo. Ao entrar, encontra um velho rei ferido ao lado de seus cavaleiros e, sobre a mesa de jantar, um cálice de prata, o próprio Graal. O jovem cavaleiro, no entanto, se mantém calado. Enquanto busca palavras para dizer ao rei, o castelo desaparece subitamente e ele se vê sozinho na floresta, desconsolado. O cavaleiro persiste na busca durante muitas décadas, sem sucesso, até que um dia desponta diante dele o castelo que aparecera nos bosques. O cavaleiro entra e vê o mesmo rei e, sobre a mesa, o Graal. Agora, muito mais maduro e sábio, o cavaleiro, instintivamente, encontra as palavras certas. Faz então ao velho rei uma pergunta simples e decisiva. O que está lhe causando dor? À medida que o cavaleiro ouve as aflições do rei e compreende suas necessidades mais profundas, é desenvolvida uma amizade entre os dois e, impelido por essa conexão humana, o rei dá ao cavaleiro tão procurado Graal. Esse é o poder de formular a pergunta certa. Todos podemos aprender com o cavaleiro e tentar descobrir o que está nos fazendo sofrer. Em que áreas de sua vida você não está feliz ou plenamente satisfeito? É uma questão de trabalho ou dinheiro, família ou relacionamentos, saúde ou bem-estar? Suas necessidades se comunicam com você através dos sentimentos de insatisfação. Quando elas não são atendidas, é natural sentir ansiedade, medo, raiva ou tristeza. Esses são sintomas, mas quais seriam as necessidades latentes? O que você mais deseja? Quais são suas motivações mais profundas? Se conseguir compreendê-las, terá uma probabilidade maior de satisfazê-las. Fui mediador em uma acirrada guerra civil que se travava nas selvas de Sumatra havia 25 anos. Em uma reunião com os líderes do movimento rebelde, perguntei-lhes o que realmente queriam. Conheço a posição de vocês neste conflito. Vocês querem independência, esclareci. Eu gostaria, porém, que me falassem mais sobre seus interesses. Por que querem independência? Ainda me lembro do silêncio constrangedor que se seguiu enquanto eles se esforçavam para responder a essa pergunta fundamental. Estariam eles lutando principalmente por motivos políticos, para terem um governo próprio? Ou por motivos econômicos, como o controle sobre os recursos naturais do país? Seria por motivos de segurança, como a capacidade de se defender contra ameaças físicas? Ou por motivos culturais, como o direito à educação na própria língua? Se estivessem lutando por mais de uma razão, qual seria a ordem de prioridade? A verdade que aos poucos se revelou, foi que, embora fossem muito claros quanto ao objetivo, independência, não demonstravam a mesma clareza quanto as motivações mais profundas dessa busca. Milhares de pessoas haviam morrido na luta, mas os líderes ainda não tinham definido as verdadeiras razões subjacentes. Em minha experiência com negociações, descobri que quase sempre as pessoas conhecem sua posição. Quero um aumento salarial de 15%. Em geral, porém, elas não refletem em profundidade sobre seus interesses, seus desejos, necessidades, preocupações, medos e aspirações. Querem aumento porque estão interessadas em obter reconhecimento, equiparação, desenvolver a carreira, satisfazer necessidades materiais, ou uma combinação de tudo isso. Em qualquer negociação, a pergunta mágica para revelar seus verdadeiros interesses e necessidades é Por quê? Por que eu quero isso? Faça essa indagação a si mesmo quantas vezes for preciso até chegar à verdadeira necessidade básica. Quanto mais fundo chegar nessa investigação, maior será a probabilidade de encontrar soluções criativas para atender aos seus interesses. No exemplo do aumento salarial, se seu interesse for reconhecimento, mesmo que seu chefe não possa conceder o reajuste por restrições orçamentárias, você ainda pode se satisfazer com um novo cargo, ou com uma atribuição de prestígio. A descoberta das necessidades abre novas possibilidades, que talvez nem tivessem lhe ocorrido antes. No caso da guerra civil, meus colegas e eu sondamos profundamente a reivindicação de independência dos rebeldes e suas necessidades básicas. Comecei a anotar as respostas deles em um quadro. Governo próprio, controle dos recursos econômicos, preservação da cultura e da língua, e assim por diante. A pergunta seguinte que fiz, foi. Que estratégia vai atender melhor aos seus interesses? Seria prosseguir com a guerra? Os comandantes rebeldes logo reconheceram que, como o exército do governo era forte, eles não conseguiriam a vitória, nem em dez anos, ou seria constituir um partido político e candidatar-se ao governo. O movimento rebelde demorou alguns anos debatendo a questão para finalmente adotar a segunda alternativa. Então negociou um acordo de paz que lhe garantiu autonomia, controle sobre os recursos naturais e direitos culturais. Quando as eleições provinciais foram realizadas, os comandantes rebeldes foram eleitos governador e vice-governador. embora não tenham conquistado a independência, promoveram, ainda assim, seus interesses estratégicos. Esse é o poder de identificar e focar as verdadeiras necessidades. Quanto mais nos aprofundamos na investigação de nossas necessidades básicas, mais universais elas tendem a se tornar. Por que você quer um aumento de salário? Para ter mais dinheiro. Por que você quer mais dinheiro? Para me casar. Por que você quer se casar? Por que isso me trará amor? Por que você quer amor? Para ser feliz, é claro. O desejo fundamental, portanto, é universal. Ser amado e ser feliz. Por mais óbvio que pareça, porém, revelar esse desejo universal realmente pode abrir uma nova linha de investigação interior. Se não receber o aumento salarial no nível desejado, ainda assim você pode ser feliz? A sua felicidade depende do salário melhor, ou até do casamento, ou seria a satisfação com a vida algo mais profundo, que vem de dentro? A pergunta não é improcedente. À medida que você conseguir experimentar o amor, e a felicidade que vem de dentro, não de fontes externas, maior será a probabilidade de encontrar amor e felicidade com ou sem aumento salarial, com ou sem casamento. Entre nossas necessidades psicológicas básicas, duas se destacam. Proteção, ou segurança, e conexão, ou amor. O que fazer para nos proteger e nos conectar? Como a vida é, por natureza, insegura e como o amor, por vezes, é insuficiente, nem sempre é fácil atender plenamente essas duas necessidades. Mas podemos iniciar o processo. Do autojulgamento ao autoconhecimento Por mais objetivo e natural que pareça, nem sempre é fácil se colocar no seu lugar, ver a si mesmo a partir do camarote, ouvir-se com empatia, e descobrir suas necessidades básicas. A jornada do autojulgamento para o autoconhecimento exige trabalho duro e constante. Voltando ao exemplo do meu cliente Abílio Diniz, mesmo após ter descoberto sua necessidade mais profunda, liberdade, ele deparou com muitas dificuldades internas no caminho. Pouco depois de nossa conversa, o empresário deu uma longa entrevista a uma revista, em que enfatizou que estava olhando para além da batalha com os sócios, no intuito de viver a própria vida. Na introdução à matéria, porém, o entrevistador observou que, durante a conversa, Abílio mencionara o nome completo do adversário 38 vezes, comportamento que de modo algum sugeria, que ele realmente estivesse virando a página. Na semana seguinte, Abílio participava de uma reunião do Conselho de Administração da organização e, apesar da intenção expressa de se manter calmo, sentiu-se provocado e reiteradamente chamou os adversários de covardes. Por mais que tentasse, ele não conseguiu ficar no camarote. Quando conversei novamente com Abílio, que já era mais que um cliente, pois, ao longo de nosso trabalho conjunto, se tornara um amigo, ele me disse. A verdade é que ainda estou furioso. O que posso fazer? Não sei o que realmente quero. Às vezes, é terminar a disputa e outras vezes, é levar a briga adiante. Acho que não tenho escolha, a não ser continuar lutando. Talvez eu deva simplesmente desfrutar do processo. Chegar ao sim com você mesmo muitas vezes é complicado, como foi o caso de Abílio Diniz. Nas situações problemáticas que enfrentamos no trabalho, em casa ou na vida em geral, é comum nos sentirmos divididos e indecisos, e é fácil continuar a reagir. Por isso a prática persistente e corajosa de se colocar no seu lugar é tão importante. Abílio persistiu. Tinha longas conversas francas sobre o dilema com a esposa, a família e comigo. Fazia terapia uma vez por semana, para trazer à tona seus sentimentos mais sombrios. Lutou contra seu temperamento, e, com dedicação e disciplina, aprendeu a passar mais tempo no camarote. Compreendendo-se e aceitando-se, como era, tornou-se seu aliado, deixando de ser seu pior oponente. Por mais desafiador que tenha sido, para ele mergulhar nesse trabalho psicológico de descobrir, o que realmente queria para então chegar a um acordo consigo mesmo, as recompensas, no final das contas, valeram a pena. Ele tomou sua vida de volta. Mesmo antes de nos encontrarmos com seus adversários na mesa de reuniões, Abílio promoveu medidas concretas para buscar a liberdade. Tornou-se presidente do conselho de administração de outra grande empresa, estabeleceu-se em um novo escritório fora da sede social, partiu em longas férias com a família, e começou a explorar novos negócios. Em outras palavras, ele disse sim às suas necessidades. Esse sim para si, mesmo abriu a possibilidade de procurar os adversários para uma negociação genuína, em que nenhum dos lados perdesse. E isso fez toda a diferença, como veremos, adiante. Conforme sugere essa história, colocar-se no seu lugar, o ajuda a agir como seu amigo, em vez de como seu oponente, na hora de negociar com os outros. Leva você não só a compreender melhor a si mesmo, mas também a se aceitar como é, se o auto-julgamento é um não para si mesmo, a auto-acetação é um sim, talvez o maior presente que podemos nos oferecer. Alguém poderia argumentar que aceitar-se, como é, diminui a motivação para fazer mudanças positivas, mas descobri que, em geral, o oposto é verdadeiro. A aceitação pode gerar o senso de segurança com o qual nos tornamos mais capazes de enfrentar um problema e resolvê-lo. Conforme observou Caro Rogers, um dos fundadores da psicologia humanista, se há um paradoxo curioso é que, quando me aceito como sou, eu mudo. Agora que você se colocou no seu lugar e descobriu as suas necessidades, a pergunta natural a fazer é, onde encontrar o poder para atender a essas necessidades? Este é o próximo desafio para chegar ao sim com você mesmo. Capítulo 2 Desenvolva sua bátina interior Da culpa à responsabilidade Vi muita gente ceder o último bocado de comida, o último gole de água a outras pessoas necessitadas, para saber que ninguém pode nos privar da derradeira liberdade humana, a liberdade de escolher o próprio caminho, em quaisquer circunstâncias. Dr. Victor Frankl, em busca de sentido, sobre suas experiências em campos de concentração nazistas. Em meados da década de 1980, ajudei a promover uma série de conferências entre altos assessores políticos soviéticos e americanos sobre a questão de como evitar uma guerra nuclear. A época era tensa, e as acusações ricocheteavam de um lado para outro entre as duas superpotências. Em qualquer reunião, a primeira parte sempre consistia em uma sessão de lavagem de roupa suja, com ataques e argumentos defensivos entre os contendores. O confronto envenenava a atmosfera e consumia um tempo valioso. Na terceira ou quarta conferência, meus colegas e eu tentamos uma tacada diferente. Na pauta impressa, incluímos como primeiro item da ordem do dia acusações mútuas, e o programamos para antes do café da manhã, para quem quisesse aparecer. Todos captaram o espírito da iniciativa. O jogo da culpa é o padrão central de quase todos os conflitos destrutivos que testemunhei. O marido acusa a esposa e vice-versa. A administração recrimina o sindicato e vice-versa. Um inimigo político condena o outro e vice-versa. A atribuição de culpa geralmente desperta sentimentos de raiva ou vergonha no outro, provoca reações de defesa e assim por diante. É grande a tentação de culpar as pessoas com quem estamos em litígio. Foi a outra parte que começou, é claro. Atribuir culpa a alguém nos faz sentir inocentes, afinal, nós é que fomos injustiçados. Nós nos consideramos virtuosos e até superiores. E fazer acusações também anula qualquer culpa residual de que sejamos acometidos. Os benefícios emocionais são evidentes. Conforme constatei, porém, em inúmeras disputas ao longo dos anos, os custos do jogo da culpa são enormes. Há graves divergências e dificulta conciliação, sem necessidade. Envenena as relações e desperdiça tempo e energia inestimáveis. E talvez o mais insidioso dos efeitos seja enfraquecer o nosso poder. Quando culpamos os outros, pelo que está errado no relacionamento, seja em brigas conjugais, em enfrentamentos no escritório, seja em embates entre superpotências, estamos enfatizando o poder alheio e nos fazendo de vítimas. Desprezamos nossa contribuição para o conflito e ignoramos nossa liberdade de escolher como reagir. Negamos nosso próprio poder? Se quisermos chegar ao sim com os outros, em especial nas situações mais difíceis, que enfrentamos todos os dias, precisamos encontrar uma maneira de superar o jogo da culpa, recuperando nosso poder de mudar a situação para melhor. Enquanto eu trabalhava no problema de evitar crises nucleares entre Estados Unidos e União Soviética, estudava gestão de crises em outras áreas da vida, como nos negócios. Na época, o exemplo mais impressionante de atuação bem-sucedida em um acontecimento terrível foi a maneira como a empresa farmacêutica Johnson & Johnson respondeu à crise do Tilenol, em 1982. Hoje, a reação da empresa é um estudo de caso clássico, mas, na época, a abordagem foi realmente inovadora e surpreendente. O destaque dos noticiários nos Estados Unidos, dia após dia, durante semanas, foi a morte por envenenamento de seis adultos e uma criança que haviam ingerido Tilenol contaminado com cianeto, na área de Chicago. Ninguém sabia quem havia manipulado, as embalagens e injetado veneno nas cápsulas. James Burke, presidente da empresa, enfrentou o dilema de como responder à crise. O Tilenol era o produto mais lucrativo da empresa, responsável por 37% das vendas de analgésicos sem receita médica no país. Muitos especialistas foram contra o recall nacional, ou seja, o recolhimento do produto em todo o país, argumentando que o incidente se limitara a área de Chicago e que o envenenamento não fora culpa da Johnson e Johnson. Burke e outros executivos, porém, recusaram-se a escolher o caminho mais fácil de não assumir a parte que lhes cabia pela segurança dos clientes. Em vez disso, consideraram-se os únicos responsáveis pelo problema, promoveram a retirada total do Tilenol das prateleiras dos pontos de venda em todo o país e dispuseram-se a trocar todas as cápsulas de Tilenol já adquiridas pelos consumidores. Estima-se que essa decisão, anunciada quase imediatamente após a notícia das mortes, tenha custado à empresa 100 milhões de dólares. Todos pensaram que não havia como a marca Tilenol se recuperar de um desastre tão notório. No entanto, meses depois o produto voltou ao mercado com o mesmo nome e as mesmas características, mas numa nova embalagem resistente a manipulações e conseguiu uma recuperação surpreendente em vendas e participação de mercado. A crise que poderia muito bem ter resultado em uma queda devastadora na confiança do público veio a confirmar a integridade e a credibilidade da Johnson e Johnson aos olhos dos consumidores. O oposto de jogar a culpa é assumir a responsabilidade. Por mais desafiador e custoso que tenha sido para os executivos da Johnson e Johnson se apresentarem como responsáveis pelo erro fatal, eles sabiam que essa é a essência da verdadeira liderança. E as recompensas foram grandes. A atitude deles tornou possível chegar ao sim com os consumidores graças à recuperação da confiança dos profissionais de saúde, pacientes e outras partes interessadas. Depois que você abandonar o jogo da culpa e assumir a responsabilidade, ficará muito mais fácil chegar ao sim com os outros. O verdadeiro trabalho, porém, começa dentro de si mesmo. Quando você se torna responsável pela sua vida e pelos seus relacionamentos, está assumindo o compromisso incondicional de cuidar das próprias necessidades. Seja dono de sua vida. Quem é realmente responsável por nossa vida? À primeira vista, é uma pergunta simples, mas a resposta é mais esquiva ou enganosa do que pode parecer. Embora saibamos conscientemente que somos responsáveis por nossas palavras, por nossas ações e até por nossas reações, muitas vezes nos perguntamos como chegamos a determinado ponto na vida e, em geral, encontramos a resposta em fatores externos. Não estou onde gostaria de estar em minha carreira, porque meu chefe me odeia e impediu o meu progresso. Não posso viajar, porque não tenho dinheiro. Moro aqui e não na cidade onde gostaria de viver, porque minha família me pressionou a não me mudar. Em outras palavras, a decisão não teria sido nossa, a culpa é de outra pessoa ou de circunstâncias externas. Lembro-me da história de São, um jovem amigo meu que vivia, se metendo em acidentes de carro. Primeiro, ele destruiu irrecuperavelmente o carro de passeio da família. Depois, o jipe. Em seguida, o próprio carro. Por sorte, nem ele nem ninguém se feriu. Em cada uma dessas ocasiões, ele ficava furioso e atribuía o acidente, a causas fora de seu controle, o outro motorista, as condições da estrada, a má sinalização. Para São estava claro, que ele não era o responsável. A sucessão de acidentes e a negligência de São estavam assustando os pais e geraram uma situação de ansiedade e conflito na família. Finalmente, depois de observar a si mesmo com atenção e de ouvir seus sentimentos, São concluiu que o padrão repetitivo de acidentes poderia estar relacionado à direção agressiva. Examinando-se mais profundamente, ele veio a compreender como essa tendência agressiva decorreu de sentimentos reprimidos de insegurança e raiva. Essa conscientização o levou a assumir plena responsabilidade pela violência ao volante e pelos acidentes daí resultantes, mesmo pelos que pareciam inevitáveis e atribuíveis a outros fatores. Talvez o mais importante, São compreendeu que ele, e só ele, era responsável por sua vida e pelo que acontecia nela. Depois de chegar ao sim consigo mesmo dessa maneira, ele finalmente chegou ao sim com os pais. E, como era de esperar, o padrão de reterados acidentes foi interrompido de maneira definitiva. Esse é o poder da autorresponsabilidade quando associada ao autoconhecimento. O autoconhecimento sem autorresponsabilidade pode descambar para autocomiseração, que é sentir pena de si mesmo. Para chegar ao sim com você mesmo, você precisa de ambos. Como deixa claro a história de São, quando você se coloca no seu lugar obtém o autoconhecimento necessário para, em seguida, se tornar capaz de assumir a responsabilidade por sua vida e por suas ações. Ser responsável por sua vida, significa reconhecer os próprios defeitos e fracassos, assim como os próprios méritos e sucessos. Precisa-se de honestidade e coragem para agir assim, mas só então você poderá afirmar que se colocou de fato no seu lugar. Embora autorresponsabilidade muitas vezes se confunda com autoacusação, trata-se, na verdade, de atitudes opostas. Culpar a si mesmo é uma atitude em retrospectiva, que olha para trás, julgando o passado. Aquele foi um dos piores fracassos da minha vida. Já a atitude de tornar-se responsável por si mesmo é basicamente prospectiva, olha para frente, em busca de soluções ou resultados. Como resolver esse problema? Como realizar esse objetivo? Se a vida é uma peça teatral, talvez você não seja o autor, mas pode ser o diretor. Podemos atuar na peça, como quisermos, representando o papel de vítimas do destino ou de construtores do futuro. Embora estejamos sujeitos a acidentes, cada um de nós é o protagonista, o ator principal do próprio enredo. Nem sempre temos condições de determinar as circunstâncias, mas sempre somos capazes de escolher como reagir a elas. Quando meu amigo Jerry Witt, cursava universidade em Jerusalém, ele fez uma excursão às colinas de Golã e pisou numa mina terrestre, remanescente da Guerra dos Seis Dias. Perdeu a perna, e por pouco não perdeu a vida. Enquanto se recuperava num leito de hospital, com seus sentimentos, se alternando entre a mágoa, a raiva, a amargura e a autocomiseração, um soldado deitado em uma cama próxima dele lhe disse. Jerry, essa será a pior, ou a melhor coisa, que já lhe aconteceu na vida. Você decide. Jerry ouviu o conselho do soldado, e optou por não se acomodar no papel de vítima, culpa, culpando os outros, e a vida por suas dificuldades. Preferiu, em vez disso, responsabilizar-se e mudar as circunstâncias. Não gostei daquela imagem de mim mesmo, daquele Jerry amargo e reclamão, que deixou que um grave infortúnio estragasse o resto de sua vida, escreveu Jerry em seu livro inspirador e Will Not Be Broken, eu não vou sucumbir. Ainda restava uma vida ser vivida, a minha vida, e, mesmo que eu tivesse, que pular numa perna só, rolar ou rastejar, eu a viveria. Jerry disse sim a si mesmo, e a vida. Nem sempre foi fácil para ele, mas Jerry reagiu ao acidente vivendo para servir. Ele fundou o Survivor Corpses, uma rede global de sobreviventes de minas terrestres, com o objetivo de ajudar vítimas da guerra e do terror. A organização desempenhou um papel crucial na campanha internacional para proibir minas terrestres, ganhadora do prêmio Nobel. Desde então, Jerry ingressou no serviço público, trabalhando para resolver conflitos em todo o mundo. Chegar ao sim consigo mesmo, ajudou a chegar ao sim com os outros, e, na verdade, o trabalho de sua vida converteu-se em ajudar sociedades inteiras a chegar ao sim. Jerry mudou a maneira, como se via na peça, do papel de vítima impotente para o papel de líder confiante. Como ele, todos nós temos a capacidade de reformular a pergunta norteadora, de quem é a culpa do que aconteceu comigo, para o que posso aprender com isso. A melhor atitude diante das adversidades, é ter a curiosidade de indagar, o que a vida está nos ensinando. Se preferirmos não enfrentar determinado desafio, ainda assim temos poder de escolha, pois podemos optar por superar o obstáculo em vez de nos deixar abater. Embora, em termos objetivos, sejamos capazes de controlar apenas parte das circunstâncias, ainda exercemos um domínio considerável sobre nossas experiências. A exemplo de Jerry, podemos escolher como interpretar o que acontece conosco, por pior que seja a realidade, e isso influenciará diretamente nossas percepções e nossas reações. Se um projeto fracassa, temos duas opções. Culpar os outros, e alimentar o ressentimento, ou aproveitar a oportunidade, para aprender com o revés, e iniciar um novo projeto. Se somos abandonados pela pessoa que amamos, podemos culpá-la, e permitir que isso defina nossa experiência, ou então ouvir nossos sentimentos, aceitá-los, assumir a responsabilidade pela própria vida, e seguir em frente. Talvez ninguém tenha expressado com mais clareza, a verdade de nosso poder de escolha, que o doutor Victor Frank no livro Em Busca de Sentido, um relato doloroso do que viveu em Auschwitz, Dachau e outros campos de concentração nazistas. Conforme ele aprendeu da maneira mais difícil, mesmo quando somos totalmente desprovidos de liberdade, ainda somos livres para conferir a experiência e o significado que escolhermos. Em meio a um sofrimento inimaginável, ele assumiu a responsabilidade pela própria vida, e, além disso, ajudou outras vítimas ainda mais carentes, compartilhando o pouco que tinha. Em uma situação na qual aparentemente, não lhe restava qualquer poder, ele recuperou a capacidade de comandar seu destino. São o jogo da culpa, e a falta de responsabilidade, que nos mantém aprisionados como vítimas. No momento em que reconhecemos, que estamos numa prisão que nós mesmos criamos, desperdiçando uma energia valiosa no esforço de culpar os outros, e a nós mesmos, as paredes e as grades começam a ruir, e nós enfim nos libertamos. Somente quem é dono da própria vida pode viver em plenitude. Seja dono de seus relacionamentos. Se o jogo da culpa pode ser visto na raiz da maioria dos conflitos mais problemáticos, assumir a responsabilidade pelos relacionamentos é uma atitude que determina a maioria das resoluções realmente bem-sucedidas. Pense em algum relacionamento conturbado que você tem hoje, em casa, no trabalho ou em outro contexto social. Já se sentiu tentado a culpar a outra pessoa e se pôr no papel de vítima. É muito comum culpar o outro pelos aspectos negativos da relação. Como sabemos, porém, qualquer relacionamento, e qualquer conflito, tem pelo menos duas partes. Em seu livro Passionate e Mariage, Casamento Apaixonado, o psicólogo David Schnarch expõe o caso de uma cliente, Suzanne, uma mulher com uma intensa necessidade de se comunicar e se relacionar com os outros, que se sentia infeliz no casamento com Frank. Na opinião dela, eles dois conversavam muito pouco. Durante anos, Suzanne criticou esse comportamento, porém, quanto mais insistia em que o marido falasse mais com ela, mais ele se fechava em sua concha. Ela achava que ele era culpado por não conseguirem superar essa dificuldade no relacionamento conjugal. Também estava irritada e frustrada, pois não conseguia chegar ao sim com o marido. Com a ajuda de um terapeuta, Suzanne foi capaz de se colocar no seu lugar e aprendeu a se conhecer melhor e a se acertar como era, alguém que queria, se conectar profundamente com outras pessoas, conversando e compartilhando sentimentos. Aprendeu em seguida compreender o marido, alguém que não gostava de fazer essas mesmas coisas. Finalmente, ela percebeu como havia contribuído para a dinâmica negativa, reconhecendo que suas cobranças contínuas apenas agravaram a introversão de Frank. O fato é que Frank sofrera muitos traumas na infância e não se sentia à vontade para se abrir com os outros. Na verdade, quanto mais Suzanne o criticava, menos seguro ele se sentia e mais se fechava. As falhas e os defeitos dos outros devem ser considerado os problemas deles, não seus. O seu desafio está na forma como vai reagir a eles. Você pode optar por reconhecer sua contribuição para o relacionamento problemático, como fez Suzanne. Mesmo que a sua contribuição lhe pareça relativamente pequena, sobretudo quando comparada com a da outra pessoa, ainda assim faz diferença. Não se trata de culpar a si mesmo, mas de se dar conta de que você é parte do relacionamento e do desentendimento. Em vez de se perder no jogo da culpa, é mais proveitoso reconhecer que quando um não quer dois não brigam e que basta uma parte para começar a mudar o relacionamento. Ao assumir a responsabilidade por seu relacionamento, você recupera o poder de transformá-lo. Tornar-se responsável por seus relacionamentos também significa reconhecer quando suas palavras ou ações provocaram danos ou mágoas. Em meu trabalho como mediador de conflitos, presenciei muitas vezes o poder da desculpa sincera, para ajudar a cicatrizar feridas. Lembro-me de uma ocasião em que eu facilitava uma reunião confidencial na Europa entre formadores de opinião turcos e curdos, numa época em que a guerra civil assolava a Turquia. Um general turco aposentado pediu para falar. Como ex-líder das Forças Armadas da Turquia, quero reconhecer o sofrimento de inúmeros aldeões curdos durante esta guerra terrível. Sei que muitos inocentes morreram ou foram feridos. E lamento profundamente. A tensão na reunião era grande, mas essa declaração sincera mudou a atmosfera de maneira drástica e acabou abrindo caminho para um acordo. Todas as partes se comprometeram a trabalhar juntas pelo fim da guerra. O fato de o general ter assumido espontaneamente, perante a outra parte, as próprias ações, e o papel que desempenhou no conflito, antes de se desculpar, foi crucial para o entendimento mútuo. Seja dono de suas necessidades. Em como chegar ao sim, Roger Fisseri e eu argumentamos que a maior fonte de poder numa negociação é sua melhor alternativa a um acordo negociado, também conhecida pela sigla em inglês BATNA, Best Alternative Tua Negotiate de Agremente. Sua BATNA é o curso de ação mais eficaz para atender a seus interesses caso não possa chegar a um acordo negociado com o outro lado. Se você estiver negociando uma nova oferta de emprego, por exemplo, sua melhor alternativa talvez seja procurar outra oferta de emprego. No caso de uma disputa contratual, a alternativa mais favorável para negociação talvez seja recorrer a um mediador ou levar a questão aos tribunais. Se você não conseguir acertar o preço de um carro com um vendedor de automóveis, uma hipótese seria procurar outra concessionária. A BATNA lhe oferece a certeza de que, sejam quais forem os resultados da negociação, você tem uma boa alternativa. Com isso você se torna menos dependente do outro lado, para atender as suas necessidades. Ela confere um senso de liberdade, assim como poder e confiança. Sempre dispomos de meios para aumentar nosso poder interior, por pior que seja a situação. Numa negociação ou num conflito, bem antes de desenvolver uma alternativa externa para um acordo negociado, podemos criar uma alternativa interna, assumindo um forte compromisso incondicional com nós mesmos de cuidar de nossas necessidades mais profundas, não importa o que outras pessoas façam. Esse compromisso é nossa BATNA interior. O poder genuíno começa dentro de nós. No exemplo da negociação da oferta de emprego, mesmo que sua BATNA exterior seja procurar ou aceitar outra oferta de emprego, sua BATNA interior é o compromisso consigo mesmo de que, independentemente do sucesso na negociação da oferta de emprego, você cuidará de suas necessidades de satisfação e de realização no trabalho, em quaisquer circunstâncias. Sua BATNA interior é seu compromisso de parar de culpar a si mesmo, os outros e a vida em si por suas insatisfações, aconteça o que acontecer. É seu empenho em tirar de ombros alheios a responsabilidade por atender às suas verdadeiras necessidades. Esse compromisso incondicional lhe oferece motivação e poder para mudar as circunstâncias, sobretudo numa situação ou num conflito difícil. Sua BATNA interior é, na verdade, a base de sua BATNA exterior. No caso de Susan, que descrevi na sessão anterior, ela percebeu que estava optando por continuar naquele relacionamento profundamente insatisfatório e que podia escolher ir embora. Romper o relacionamento era, claro, o último recurso, algo que ela preferia não fazer. Partir equivalia, em termos de negociações, a sua BATNA exterior, o melhor curso de ação, para atender às suas necessidades caso, não pudesse chegar a um acordo com o marido, Frank. Ao se responsabilizar pelo próprio papel na dinâmica do relacionamento, Susan também se tornou responsável por suas necessidades. Ela desenvolveu a BATNA interior, assumindo um compromisso incondicional consigo mesma de cuidar de suas necessidades, em quaisquer circunstâncias. Ela, sim, foi capaz de abordar o marido de uma maneira inteiramente nova. E, com calma, informou a Frank. Não estou mais disposta a aceitar o pouco que conversamos, nem a insistir com você em que mude. Mas não imagine que estou aceitando as coisas como são. Quanto a mim, não quero de modo algum sentir-me grata só, porque meu parceiro fala comigo, e, quanto a você, não quero que se sinta pressionado, o tempo todo por uma mulher que só reclama. Interpretarei o que você fizer de hoje em diante, como uma indicação de como realmente quer viver. E, de acordo com a sua decisão, também decidirei minha vida. Susan desistiu de controlar o comportamento do marido, atitude que estava surtindo um efeito oposto ao almejado. Em vez disso, assumiu a responsabilidade por suas necessidades, e escolheu como ela agiria. Comprometeu-se consigo mesma a adotar um estilo de vida mais conectado com as pessoas e mais satisfatório, independentemente de como Frank se comportasse. Ela demonstrou respeito para com o marido, permitindo-lhe tomar as próprias decisões, e, ao mesmo tempo, demonstrou respeito para consigo mesma, recuperando sua autonomia. Embora, na superfície, a atitude de Susan parecesse ameaçar seu casamento, essa mudança de abordagem produziu o efeito contrário. Assumir a responsabilidade por suas ações, e por seu futuro, permitiu a Susan romper com o hábito destrutivo de criticar Frank. E, ao não ser mais criticado, Frank se sentiu seguro e disposto a se abrir, e a falar mais sobre seus sentimentos e necessidades. O casamento, mais que preservado, foi transformado. Susan chegou ao sim, consigo mesma e com Frank. Quanto mais precisamos de outra pessoa, para atender às nossas necessidades, mais poder esse indivíduo exerce sobre nós, e mais dependentes e carentes nos tornamos. Assumir a responsabilidade por essas questões, como demonstra a história de Susan, facilita o processo de chegar ao sim com outra pessoa. Enquanto nossa bátina exterior está sujeita a mudanças, nossa bátina interior, o compromisso de cuidar de nós mesmos, está sempre disponível, e ninguém pode tirá-la de nós. Em minha experiência com negociações, constatei que a melhor bátina de todas, aquela que nos proporciona mais confiança, e poder em situações de conflito, é a que se inicia em nosso próprio interior. Faz parte da nossa vida lidar com diversas situações difíceis. Um chefe dominador exige que trabalhemos à noite, e nos fins de semana, e nós aceitamos, dizendo a nós mesmos que precisamos do emprego. Um cliente difícil sempre pede mudanças de última hora no produto ou serviço, e nós concordamos, reconhecendo que precisamos do negócio. A filha adolescente se recusa a ouvir nossas repreensões, e nos desrespeita, e nós ignoramos esse comportamento, justificando que precisamos do amor dela. Nesses casos complexos, é possível que não vejamos alternativa senão aceitar os maus tratos. É muito fácil cair na armadilha de nos tornarmos prisioneiros emocionais dos outros. Cada um de nós deve responder a pergunta, quem é o responsável por atender as minhas necessidades psicológicas fundamentais? Se nossa resposta for outra pessoa, está na hora de recuperar o poder de mudar nossa vida, e nosso futuro. Da culpa à responsabilidade. Aprendi a lição da responsabilidade durante a negociação mais desafiadora que já enfrentei, que foi com os médicos e enfermeiros, de que dependiam a saúde e a vida de minha filha, Gabriela. Gabi nasceu com uma série de anomalias congênitas denominada síndrome de vaquiterro, que afetou várias partes de seu corpo, como coluna vertebral, medula, pés e alguns órgãos. Ela necessitou de atenção médica imediata no dia em que nasceu, e, ao longo dos anos, passou por 14 cirurgias de grande porte. No começo, não se sabia ao certo, se ela andaria ou sequer se sobreviveria. Evidentemente, o mais difícil para minha esposa, Lisane, e para mim era observar seu sofrimento. Receávamos por sua vida, sua saúde e seu bem-estar. Sentíamos-nos tentados a procurar alguém, a quem culpar pelo sofrimento de Gabi, e pelo flagelo por que passávamos, nós mesmos, os médicos insensíveis e impiedosos, ou a própria vida. Aprendemos, porém, que era inútil culpar alguém ou algo. A única maneira saudável ou sensata de seguir em frente, era assumir a responsabilidade por nossa vida, como ela era, por nosso relacionamento com os profissionais de saúde, e por nossas próprias necessidades psicológicas. Com a ajuda de um amigo terapeuta, primeiro aprendemos a nos colocar no nosso lugar. Lisane e eu temos a tendência de bancar os fortes, e de fugir da dor interior. Quando, porém, pela primeira vez, fomos para o camarote, e nos ouvimos, permitimos-nos sentir medo, ansiedade, culpa, vergonha e raiva, emoções que o havia sufocado. Aprendemos a oferecer a nós mesmos, e a outro empatia e compaixão, sobretudo quando encarávamos uma cirurgia difícil e delicada. Descobrimos que, ao enfrentar deliberadamente nossa dor, ao sentir nossos piores temores de perder Gabi, ao mergulhar no medo em vez de contorná-lo, éramos capazes de superar as emoções negativas, e, em última instância, experimentar alívio e cura emocional. O trabalho de autoconhecimento nos ajudou a assumir a responsabilidade pelas circunstâncias. Aprendemos a aceitar a vida da maneira como era, a não resistir, e a não desperdiçar tempo e energia desejando que fosse diferente. Assim, desenvolvemos a capacidade de reagir de maneira construtiva, e procuramos fazer o possível para ajudar Gabi, a família e a nós mesmos. Aproveitávamos todas as oportunidades, para viver uma vida familiar normal e saudável, com muitas risadas, e muito amor. Tratávamos Gabi e os irmãos dela do mesmo jeito e a, encorajávamos a viver a vida tão plenamente quanto possível, mesmo que algumas coisas fossem mais desafiadoras para ela, por causa de suas condições físicas. Nesse aspecto, Gabi foi nossa melhor professora, pois nunca se viu como vítima, nunca se deixou abater pela autocomiseração, em vez disso, se empenhava em tornar cada dia o mais divertido possível. Jamais escolheríamos voluntariamente esse flagelo para Gabi, e para nós, mas dissemos sim para a situação. Dessa maneira, recuperamos a alegria de viver, e o poder de mudar as circunstâncias para melhor. Também aprendemos a assumir a responsabilidade por nossos relacionamentos com os médicos e enfermeiros. Mesmo que os profissionais de saúde se mostrassem insensíveis, passamos a não culpá-los, e a tomar a iniciativa para enfrentar o problema. Pouco antes da cirurgia de medula vertebral de Gabi, por exemplo, um médico disse displicentemente aos residentes, na presença de Lisane, que acalentava nossa Gabi de cinco meses nos braços. Já vi muitas crianças passarem por essa cirurgia e saírem paraplégicas. Ficamos chocados com tanta frieza. Não muito tempo depois, recomendaram-nos o mesmo médico, como cirurgião mais qualificado da cidade, para conduzir mais uma das cirurgias de Gabi. Embora nossa vontade fosse descartá-lo de imediato, por causa de nossa experiência anterior, retiramos-nos para o camarote e nos concentramos no que era melhor para Gabi. No final das contas, desenvolvemos um bom relacionamento com ele, que se tornou nosso amigo, oferecendo-nos muitas horas de orientação gratuita sobre as numerosas cirurgias e tratando nossa filha com muito carinho. O que nos ajudou a conduzir esses relacionamentos críticos foi o compromisso de cuidar de nossas necessidades psicológicas. Ao agir assim, reduzimos nossos níveis de ansiedade em relação às cirurgias de Gabi. Quanto menos ansiosos ficávamos, mais confiante, calma e segura ela também se tornava, já que se espelhava em nós, para ver se devia ter medo, ou não, se devia confiar, ou não. Quanto mais baixas eram a ansiedade de Gabi, e a nossa, mais fácil era para nós controlar nossas reações no trato com os profissionais de saúde. Foi uma grande lição para nós. Achávamos que dependíamos totalmente do sistema de saúde. Porém, quanto mais nos responsabilizávamos, mais confiança desenvolvíamos em nós mesmos, e na vida, mais relaxávamos e, portanto, maior era a eficácia, com que lutávamos pelo bem-estar de nossa filha. Todos saíam ganhando. Chegar ao sim com nós mesmos nos ajudou a chegar ao sim com as pessoas das quais dependia a vida de Gabi. Como Lisane e eu concluímos, assumir a responsabilidade por atender às próprias necessidades tem a ver acima de tudo com autoliderança. Com frequência, o juiz interior, o crítico implacável, tenta assumir o controle, recorrendo à condenação e à recriminação, a culpa e a vergonha como instrumentos de domínio. Assumir a responsabilidade lhe permite deflagrar uma espécie de revolução interna. Você pode expulsar o juiz e assumir o seu lugar legítimo, como líder da própria vida. A principal lição é que responsabilidade equivale a poder, no sentido de capacidade, para atender às suas mais profundas necessidades. No final das contas, cada um de nós se depara com uma escolha básica entre diferentes atitudes. Culpar-se significa basicamente renunciar ao próprio poder e, portanto, dizer não a si mesmo. Assumir a responsabilidade significa exercer o próprio poder e, portanto, dizer sim a si mesmo. Ao descartar o jogo da culpa e assumir a responsabilidade por seus relacionamentos e suas necessidades, você pode ir direto às raízes do conflito e exercer a liderança para transformar suas negociações e sua vida. Isso nos leva ao próximo desafio para chegar ao sim com você mesmo. Depois de assumir a responsabilidade pelas próprias necessidades, ainda resta questão. Onde encontrar uma fonte de satisfação para atender às nossas necessidades mais profundas de conexão e de proteção? Para responder a essa pergunta, voltamos à atenção para a próxima grande mudança de atitude. Dizer sim à vida que nos sustenta. Capítulo 3 Reenquadre seu panorama Da hostilidade à cordialidade Nada pode trazer-lhe paz a não ser você mesmo. Ralph Waldo Emerson Na esteira da Segunda Guerra Mundial e do advento da bomba atômica, Albert Einstein formulou a seguinte questão. O universo é um lugar amistoso? Esta, declarou o cientista, é a primeira e a mais fundamental pergunta que todas as pessoas devem responder a si mesmas. Einstein raciocinou que, se considerarmos o universo hostil, naturalmente trataremos os outros como inimigos. No nível coletivo, nos armaremos até os dentes e reagiremos à primeira provocação. Considerando as armas de destruição em massa hoje à nossa disposição, acabaremos nos destruindo, assim como a vida na Terra. Se considerarmos o universo amistoso, no entanto, a tendência será tratar mais os outros como parceiros potenciais. Nessas condições, serão maiores as possibilidades de chegarmos ao sim com os outros, começando pelos mais próximos, em casa, no trabalho e na comunidade, e depois ampliando esse escopo para toda a humanidade. Em outras palavras, a resposta que damos a essa indagação essencial se autorrealiza. Dependendo do que for, nos comportaremos de maneira distinta, e nossas interações provavelmente produzirão resultados opostos. Nas minhas turmas de negociação, ensino aos alunos o poder do reenquadramento, a capacidade que todos temos de conferir uma interpretação a um significado diferente às situações. Em todas as conversas ou negociações desafiadoras, existe uma escolha. Abordar a situação como uma competição entre adversários, em que uma parte ganha e a outra perde, ou encará-la como uma oportunidade para a busca de uma solução colaborativa, em que ambos os lados podem se beneficiar. Temos a capacidade de reenquadrar cada conversa difícil, deixando de vê-la, como um confronto entre oponentes, e passando a percebê-la, como uma troca entre parceiros. A melhor maneira de mudar o jogo é trocar a moldura. Reenquadrar, porém, nem sempre é simples. Mesmo quando compreendemos os méritos para a negociação de uma abordagem ganha-ganha, é muito fácil, no calor do conflito, cair na armadilha da mentalidade ganha-perde, e ver o outro lado, o chefe, um colega, um cliente e até o cônjuge ou filho, como um adversário em uma luta por recursos escassos, seja dinheiro, atenção ou poder. O medo da escassez, é muito forte no ser humano, e, quando somos dominados por ele, fica complicado chegar ao sim. Sendo assim, onde podemos conseguir ajuda para reenquadrar a situação? Como vim a constatar, a capacidade de reenquadrar a conjuntura exterior decorre primeiro da capacidade de reenquadrar o panorama interior da vida. Se realmente quisermos mudar a abordagem de nossas interações com os outros de competitiva para colaborativa, devemos fazer a nós mesmos a pergunta fundamental de Einstein. Somos capazes de pensar, agir e conduzir nossos relacionamentos, como se o universo fosse basicamente um lugar amistoso, e como se a vida estivesse de fato do nosso lado? Enquanto eu escrevia este livro, também atuava como consultor de negociação do presidente de um país que estava envolvido em uma longa guerra de guerrilha, na qual centenas de milhares haviam morrido e milhões se tornaram refugiados. O presidente queria iniciar conversas de paz no intuito de chegar a um fim negociado para a guerra, mas enfrentava muita oposição política e ideia de dialogar com os guerrilheiros, rotulados como terroristas. Ele almejava um acordo com eles, com uma pauta clara e limitada, antes de anunciar o começo das conversações, e, para alcançar esse acordo preliminar, era necessário promover entendimentos secretos com a liderança da guerrilha. O presidente e sua equipe enfrentavam um problema. Como tirar o comandante dos guerrilheiros do esconderijo na selva e levá-lo para um país neutro, onde essas conversas preliminares pudessem ser conduzidas em segredo? Ninguém podia tomar conhecimento da operação, nem a mídia, nem a polícia, nem mesmo o exército, que certamente tentaria destruir a sede da guerrilha se soubesse onde se situava. Para executar essa missão delicada e perigosa, o presidente convocou um homem, que chamarei de James. A tarefa de James era contratar um helicóptero particular e conduzi-lo até um local de encontro secreto, no meio de uma clareira na selva, para pegar o comandante. Quando o helicóptero de James finalmente desceu no lugar combinado, não havia ninguém, mas, em questão de minutos, a clareira foi tomada por centenas de guerrilheiros que emergiram da selva, cada um carregando uma metralhadora K-47, todos correndo em direção ao helicóptero em que estava James. Ele ouvia muitos dos guerrilheiros gritando agitados para o comandante que toda a operação era uma armadilha. O nível de tensão e de desconfiança era extremamente alto. Não é difícil imaginar como a situação deve ter parecido hostil e assustadora para James. O que ele poderia fazer para acalmar os ânimos? Dias depois do acontecimento, James me contou que, após alguns momentos sentado no helicóptero, nervoso e inseguro em relação ao que aconteceria, ele teve uma ideia. Abriu a porta, saiu da aeronave, avançou destemido até o comandante do inimigo, estendeu as mãos e anunciou, cheio de confiança. Senhor, declaro agora sob a proteção pessoal do presidente. Naquele momento tenso, ao se ver como alvo de centenas de metralhadoras, James tinha uma escolha. Encarar o outro lado como hostil ou como aliado. James ficou com a segunda opção e, ao dirigir-se ao líder adversário como parceiro, foi tratado da mesma maneira. Depois de uma breve pausa, para se despedir dos guerrilheiros, o comandante entrou no helicóptero e as conversas de paz preliminares começaram logo em seguida, numa capital estrangeira. Seis meses depois, anunciou-se um acordo preliminar e as conversações de paz tiveram início. Perguntei a James o que o inspirara a reenquadrar aquela situação perigosa. Tenha uma confiança fundamental na vida. Acredito que, no final, tudo sempre dá certo, disse ele. Por encarar a vida como aliada, James via o comandante como seu parceiro improvável. Se fizermos como James, e aprendermos a reenquadrar nossa percepção da vida, passando a vê-la como essencialmente amistosa, mesmo diante das adversidades, não só conseguiremos chegar ao sim com nós mesmos, mas também teremos chances muito maiores de chegar ao sim com os outros. Pela minha experiência, três práticas podem ajudar você a reenquadrar sua visão. Primeiro, lembre-se de suas conexões com a vida. Segundo, considere sua capacidade de construir a própria felicidade. Terceiro, aprenda a apreciar as lições que surgem todos os dias. Lembre-se de suas conexões com a vida. O ser humano, escreveu Einstein, é parte do todo por nós denominado universo, um componente limitado no tempo e no espaço. Nessas condições, percebe a si próprio, seus pensamentos e seus sentimentos, como algo separado do resto, uma espécie de ilusão dióptica de sua consciência. Minha formação original foi em antropologia, o estudo da natureza e da cultura humanas. Conforme aprendi em meus estudos, a interconexão dos indivíduos é uma verdade antropológica. Não somos segregados de modo algum, conforme Einstein salientou, mas sim interligados numa ampla teia de seres humanos e outros seres vivos. Estamos intimamente conectados com o todo, por laços biológicos, econômicos, sociais e culturais. Reconhecemos essa verdade científica, mas, em geral, é difícil para nós apreciá-la em plenitude. Todos nos esquecemos, com muita facilidade, de nossas conexões com a vida. Às vezes, é preciso um verdadeiro choque, para vermos a lenda ilusão dióptica de Einstein. A doutora Gilbolt-Taylor, neuroanatomista de Harvard, sofreu aos 37 anos um acidente vascular cerebral, AVC, que incapacitou o hemisfério esquerdo de seu cérebro. Quantos cientistas têm a oportunidade de estudar o próprio cérebro de dentro para fora? Perguntou ela, em uma clamada palestra TED Talk. Por quatro horas assisti a meu cérebro, se deteriorar completamente em sua capacidade de processar as informações. Na manhã da hemorragia, eu não consegui andar, falar, ler, escrever ou me lembrar da minha vida. Ao mesmo tempo, para sua grande surpresa, Gil começou a sentir uma felicidade eufórica ao descartar o estresse e as ansiedades do cotidiano. Imagine a sensação de estar desconectada por completo da tagarelice do cérebro, disse ela ao público da TED Talk. Eu me senti totalmente em paz. A percepção de segregação, a ilusão dióptica, desapareceu e ela se sentiu conectada com a vida. De forma não intencional, havia reenquadrado seu panorama de hostil paramistoso. Gil levou oito longos anos para se recuperar do AVC. O processo foi lento e complexo, mas o desejo de transmitir aos outros o estado de felicidade e paz que ela encontrou manteve sua motivação em alta. Gil veio a compreender o que acontecera com ela em termos das funções totalmente diferentes das duas metades do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é responsável pela linguagem, pela lógica, pelo julgamento e pela percepção do tempo, as ferramentas de que necessitamos na vida cotidiana. Nosso hemisfério esquerdo pensa de maneira linear, cria e compreende a linguagem, define as fronteiras de onde começamos e onde terminamos, julga o que é certo e errado e é o mestre dos detalhes. Concentra-se em nossas diversidades e se especializa no julgamento crítico de quem considera diferente, escreve Gil. Esse foi o lado do cérebro da cientista afetado pelo AVC. Se o lado esquerdo do cérebro é responsável pela percepção de que somos separados e diferentes dos demais, o lado direito gera o senso de conexão com a vida e com os outros. O hemisfério direito do cérebro se concentra em nossas semelhanças, no momento presente e no panorama mais amplo de como todos estamos interligados. Por focar nossas semelhanças, o lado direito do cérebro é compassivo, expansivo, aberto e solidário, prossegue Gil. Sem dúvida, precisamos do lado esquerdo do cérebro para navegar no mundo e para nos proteger contra os perigos da vida. Mas também necessitamos do lado direito para sentir o tipo de conexão e de satisfação que Taylor experimentou quando sofreu AVC. A perspectiva do hemisfério direito do cérebro nos ajuda a responder a pergunta de Einstein de maneira afirmativa. A vida, em última instância, está do nosso lado. A doutora Gil Taylor conseguiu se conectar em plenitude com o lado direito do cérebro em consequência de uma ocorrência traumática. Depois de encontrar o caminho, passou a percorrê-lo repetidas vezes. E quanto às demais pessoas, que não passaram pela mesma experiência? Como desenvolver o senso de conexão produzido pelo lado direito do cérebro e desfazer a ilusão dióptica da separação descrita por Einstein? Como nos lembrar do senso de conexão, e de nossos pontos em comum com os outros para que isso, se torne parte de nosso estilo de vida? Como optar conscientemente por deixar para trás a tagarelice do lado esquerdo do cérebro, quando ela não nos é útil? Gil acredita que cada um de nós pode aprender a ativar o lado direito do cérebro com mais frequência e mais facilidade. Uma das maneiras de fazer isso, é participar de atividades criativas e físicas que exercitem esse hemisfério. Ela, por exemplo, gosta de praticar esqui aquático, tocar guitarra e fazer arte com vitrais. Cada um de nós tem suas preferências. Uma de minhas atividades favoritas é o montanhismo. A vista do topo de uma montanha é de tirar o fôlego. Com o mundo inteiro montanha abaixo e o céu se assomando acima de mim, sinto como se eu estivesse mergulhando na paisagem, sou um pequeno ponto na tela do universo, uma parte inseparável do panorama mais amplo. A ilusão dióptica se dissolve por um momento, e consigo vislumbrar com os olhos da mente, a verdade científica de que tudo está interligado. Estamos tão acostumados a ver o mundo através das lentes do lado esquerdo do cérebro, lógico, crítico e cheio de fronteiras, que esse panorama mais amplo, essa percepção de que tudo está interconectado, parece difícil de aprender. Trata-se, porém, de fato, da visão com que todos nascemos. Os bebês no útero e no seio materno se sentem naturalmente integrados, com pouca consciência de onde termina seu corpo e começo ao da mãe. Como adultos, temos relances dessa visão abrangente, nos momentos em que nos sentimos arrebatados por sentimentos profundos de amor, admiração ou beleza. Todos desfrutamos da capacidade inata de nos conectarmos com a vida que nos cerca. Só precisamos exercitar esse dom. Como a vida moderna, com todas as suas atividades e distrações, seus conflitos e negociações, exige muito mais do lado esquerdo, é essencial adotar uma prática cotidiana, para desenvolver o lado direito. Podemos passar algum tempo por dia em nosso topo de montanha interior, passeando no parque, sentados em silêncio em um lugar tranquilo, ou fazendo pausa para meditação ou prece. Podemos contemplar ou criar uma obra de arte, ouvir música ou tocar um instrumento. Ao nos engajar nessas atividades, escreveu Gil, estamos criando trilhas neurais de retorno ao hemisfério direito do cérebro, que se fortalece sempre que é usado. Se fizermos isso, ao enfrentarmos uma conversa ou negociação difícil, vai ser mais fácil acessar o lado direito e nos lembrar de nosso senso de conexão. Ainda me recordo de um passeio que dei em Paris, pouco antes de uma importante negociação, cujo objetivo era dar fim a uma disputa envolvendo altas expectativas e muito ressentimento. O processo todo custar a ambas as partes e as respectivas famílias elevados dá-nos pessoais, além de milhões de dólares em despesas com advogados. Ao fim de minha caminhada, por acaso passei por uma exibição de esculturas ao ar livre, expostas na Place Vendome. As estátuas eram admiráveis à luz do sol. Budas gigantescos prateados e dourados, feitos na China, com amplos sorrisos radiantes, obviamente desfrutando a vida ao máximo. A contemplação daquelas esculturas cintilantes de repente pôs o conflito acalorado sob uma nova perspectiva e me inspirou com uma frase simples para abrir a negociação. Uma hora depois, quando um banqueiro prestigioso representando o outro lado me perguntou por que eu havia convocado a reunião, respondi. Porque a vida é curta. A vida é breve demais para esses conflitos destrutivos que consomem as pessoas e suas famílias com estresse, tensão e uma enorme perda de recursos. Essa frase simples, que evocou um panorama mais amplo, interconectado, deu o tom construtivo para as provitosas conversas que se seguiriam. Construa a própria felicidade. Nas negociações, talvez o principal propulsor da abordagem ganha-perde, seja a mentalidade da escassez. Quando as pessoas acham que os recursos disponíveis não são suficientes, é provável que haja mais conflitos. Seja uma disputa entre chefes de departamento na mesma organização de vendas pela distribuição das verbas orçamentárias, seja uma briga entre duas crianças por causa de uma fatia de bolo. Quando o jogo passa a ser do tipo ganha-perde, os dois lados geralmente saem perdendo. O conflito compromete as relações de trabalho entre os departamentos, a ponto de impedir que ambos cumpram as metas e, durante a rixa das crianças, a fatia de bolo pode cair no chão. Em meu trabalho como mediador, descobri que uma das estratégias de negociação mais eficazes é buscar maneiras criativas de aumentar o bolo antes de fatiá-lo. Por exemplo, os dois departamentos poderiam explorar maneiras de, por meio de uma cooperação maior, expandir as metas de vendas e justificar um aumento nas verbas orçamentárias para ambos. Ou as crianças poderiam completar o bolo com uma bola de sorvete e dividir tudo, de modo que o total fosse maior para as duas. Os recursos tangíveis podem ser limitados, mas poucos são os limites à criatividade humana. Observei centenas de negociações, em que ambas as partes, foram capazes de criar mais valor uma para a outra. É verdade que, nem sempre é simples aumentar o bolo. Às vezes, o obstáculo está na natureza dos recursos, parece impossível criar mais valor. Com mais frequência, porém, tenho visto que o entrave resulta da mentalidade de escassez, da premissa subjacente do bolo de tamanho fixo, que não pode ser expandido. Como então, reenquadrar o panorama, e mudar nossa mentalidade de escassez para suficiência, ou até abundância? Se existe algo que ajuda muito, é buscar maneiras de expandir nosso bolo interior, uma atitude que facilita o aumento do bolo exterior. Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, gosta de desafiar o público de suas palestras fazendo uma pergunta sobre a felicidade. Quem provavelmente é mais feliz? Alguém que ganha milhões de dólares na loteria, ou alguém que perde as duas pernas? A resposta parece óbvia, mas não é a conclusão surpreendente de uma pesquisa revelou que, depois de um ano, os sorteados e os amputados, continuam tão felizes ou infelizes quanto eram antes do acontecimento. Os dados sugerem que, com poucas exceções, grandes acontecimentos ou traumas, que ocorreram há mais de três meses exercem pouco ou nenhum efeito sobre a felicidade no presente. A razão, explica Gilbert, é que somos capazes de construir nossa felicidade. Mudamos a maneira como vemos o mundo para nos sentirmos melhor, e somos muito mais resilientes do que supomos. A lição, diz o psicólogo, é que tanto nossos anseios quanto, nossas preocupações são até certo ponto exagerados, pois temos em nosso interior, a capacidade de produzir o próprio objeto de nossas buscas constantes. Como sugerem as pesquisas dele, até podemos achar que a felicidade é algo a ser perseguido fora de nós, mas, na verdade, é um sentimento a ser gerado dentro de nós. Talvez alguns duvidem dessa conclusão, sobretudo porque muita gente aprendeu desde cedo que a felicidade e a realização pessoal decorrem de condições externas, como dinheiro, sucesso ou status. Júlio, um economista bem-sucedido, surpreendeu-se quando se deu conta de que havia alcançado tudo o que queria aos 27 anos. Era gerente de uma empresa multinacional e tinha um bom relacionamento conjugal. Havia pouco tempo tinha se mudado para Nova York para abrir um escritório e concluir o MBA. Eis o relato dele. Quando eu era jovem, minha imagem do sucesso consistia em ter dois telefones celulares, trabalhar o tempo todo e viajar muito. E agora consegui isso. Mas então, acordei um dia me sentindo triste e vazio por dentro. Eu me achei incompleto. Nenhuma de minhas conquistas fazia sentido para mim. Nada daquilo me oferecia o sentimento de paz e de calma que eu tanto desejava. Júlio partiu em busca do que lhe faltava. Desacelerou um pouco seu ritmo de vida e passou a praticar meditação. Começou a dedicar mais tempo a si mesmo e ao convívio com a natureza. Finalmente, descobri que a paz e a calma que eu queria já estavam dentro de mim. Bastava parar e observar. E então, percebi que as mudanças internas produziram mudanças externas, refletiu ele. Eu me senti menos estressado no trabalho e passei a ser mais gentil, mais calmo. E as pessoas ao redor notaram a mudança. Tornei-me um colega melhor, um chefe melhor e um funcionário melhor. Júlio descobriu que a tão ansiada felicidade exterior era efêmera e, por natureza, escassa. Manifestava-se, por exemplo, quando ele alcançava um objetivo profissional, mas logo desvanecia. Apenas o bem-estar interior, o tipo de satisfação que ele mesmo podia proporcionar a si, era duradouro e suficiente. Ao se dedicar a atividades que estimulavam o lado direito do cérebro, como o convívio com a natureza e a meditação, ele conseguiu reenquadrar sua visão de vida, o que o tornou uma pessoa melhor. Ao chegar ao sim consigo mesmo, Júlio teve mais facilidade para chegar ao sim com os outros. A Brown Lincoln tinha razão ao refletir muito tempo atrás. Cheguei à conclusão de que as pessoas são tão felizes quanto decidem ser. Nossa capacidade de atender as nossas mais profundas necessidades de felicidade e de bem-estar é, de fato, parte de nossa natureza. Na infância, sabemos disso instintivamente, mas, como adultos, de alguma maneira, encobrimos nossa natureza essencial com as preocupações cotidianas, e esperamos que os outros, cônjuge, chefe, colegas e amigos, atendam às nossas necessidades. Enfrentamos conflitos e negociações difíceis exatamente, porque acreditamos que somente outra pessoa pode nos deixar satisfeitos, em geral, ao desistir de algo que ela tem e que nós queremos. A verdade é que, com muito mais intensidade do que podemos imaginar, cada um de nós é capaz de cuidar das próprias necessidades mais profundas de bem-estar. Além de um direito inato, trata-se de uma capacidade com que sempre contamos e que simplesmente precisamos exercer, como fez Júlio. Qualquer pessoa, à sua maneira, pode começar a descobrir as coisas simples da vida que a tornam feliz. Por mais difícil que a realidade às vezes pareça, ela também pode nos proporcionar aquilo de que mais precisamos. A vida é nossa aliada. Se, como sugerem as pesquisas do professor Gilberte, somos capazes de produzir nossa felicidade, o bem que mais almejamos, não é de modo algum escasso, mas suficiente, e, talvez, até abundante. Em grande medida, depende de nós. Como seria possível, então, termos sede ao lado de uma fonte tão farta de água potável? Em meu trabalho de levar os outros a chegar ao sim, durante muito tempo partida premissa convencional de que, se eu fosse capaz de ajudar os clientes a obter a satisfação exterior de um bom acordo, eles alcançariam a satisfação interior que tanto buscam. Se apenas conseguissem que a outra parte concordasse em fazer o que queriam, eles ficariam satisfeitos e felizes. As pessoas naturalmente ficam decepcionadas, quando a outra parte se recusa a dizer sim, ou a executar de maneira adequada sua parte no acordo. Sempre observei a frustração, a raiva, a tristeza e o conflito destrutivo, que resultavam disso e ficava pensando, se não haveria um caminho melhor. Ao longo dos anos, vim a concluir que minha premissa de trabalho estava incorreta. A satisfação exterior de um bom acordo geralmente, produz não mais que uma satisfação interior temporária. A verdadeira satisfação duradoura começa dentro de nós mesmos. Da satisfação interior decorre a satisfação exterior, que então, realimenta interior, e assim por diante, num círculo virtuoso que tem início dentro de nós. Paradoxalmente, quanto menos dependentes dos outros nos sentimos, para satisfazer as nossas necessidades de felicidade, mais maduros e realmente satisfatórios, tendem a ser nossos relacionamentos. Quanto menor a nossa carência, menos frequentes são os conflitos e mais fácil, é para nós chegar ao sim em situações desafiadoras. Além disso, percebo que as pessoas que redescobrem sua capacidade de criar satisfação interna, são muito menos sujeitas a se fixarem na mentalidade de escassez e muito mais aptas a usar sua criatividade inata, para aumentar o bolo a ser fatiado. Eis o ponto que antes eu deixava passar. Para expandir o bolo em suas negociações com os outros, você deve começar descobrindo maneiras de expandir o bolo interior. Aprecie as lições que surgem todos os dias. Quando meu sogro Kurt, ou Opa, como nós o chamávamos, jazia no leito de morte, sucumbindo ao câncer, cercado pela família, ele oscilava entre momentos de extremo terror e de profunda paz. Era um homem que, por causa de suas experiências na infância, que incluíam ter testemunhado o bombardeio de sua cidade durante a Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, respondera negativamente à pergunta de Einstein. Na visão de Opa, o mundo era um lugar hostil, cheio de escassez e de perigo. Em uma carta ao neto de 16 anos, seu principal conselho sobre a vida foi. Não confie em ninguém. Um dia, no entanto, poucas semanas antes de morrer, Opa anunciou que durante a noite, experimentara uma profunda mudança de visão. Aqui acreditamos que tudo está contra nós. Agora, vejo que tudo está a nosso favor, declarou. Embora não o soubesse, a vida sempre fora sua aliada, ensinando e ajudando a crescer, mesmo em momentos desafiadores. No leito de morte, ele, por fim, veio a responder positivamente à pergunta de Einstein. Reenquadrar suas premissas básicas sobre a vida permitiu-lhe relaxar e se libertar de seus medos e desconfianças. Em vez de resistir ao processo de morrer, ele o abraçou, com gratidão por tudo o que havia recebido na vida. Superou o sofrimento emocional e morreu realizado, cercado pelo amor da família. Eu acreditava que a gratidão pela vida fosse uma consequência da felicidade, mas depois entendi que a recíproca talvez seja mais verdadeira. Ser feliz é uma decorrência do sentimento de gratidão pela vida. Cultivar a gratidão pode ser o melhor caminho para a felicidade. Um dos mais destacados estudiosos da gratidão, o Dr. Robert J. Mons, revelou. Descobrimos provas científicas de que as pessoas que cultivam a gratidão com regularidade experimentam vários benefícios psicológicos, físicos e sociais. Alguns relatam que a gratidão transformou sua vida. E, o que é ainda mais importante, familiares, amigos, parceiros e outros com quem convivem, sempre afirmam que quem pratica a gratidão transmite mais felicidade e é mais agradável. Concluí que a gratidão é uma das poucas atitudes capazes de mudar a vida de maneira mensurável. Ser grato pela vida não significa negar o que é doloroso, sim ser capaz de apreciar o panorama mais amplo. Certa vez, quando eu começava a trabalhar neste livro, minha filha Gabi de repente sentiu fortes dores no abdome e a levamos para o hospital. Ela sofria náuseas intensas e sua barriga estava inchada. Para Gabi, Lisane e eu, foram dias cheios de medo, desespero e tristeza. No pior momento, Lisane e eu tivemos receio de perder nossa filha preciosa. Depois de quatro dias de dores contínuas, com o agravamento do quadro e na incerteza do diagnóstico, os médicos resolveram submetê-la a uma cirurgia de emergência de grande porte, altas horas da noite, em consequência da obstrução total do intestino. Constatou-se então que a intervenção não poderia ter sido mais oportuna, pois o intestino estava a ponto de estourar. Ao longo dos dias, Gabi foi se recuperando e sentimos um enorme alívio. Durante esse período difícil, Lisane, em especial, aprendeu uma importante lição sobre a setação e resiliência, que lhe proporcionou uma confiança renovada na capacidade de enfrentar as adversidades. Das duas, uma. Ela poderia se queixar das injustiças da vida, ou praticar a gratidão, agradecendo pela sobrevivência de Gabi, e por sua recuperação, e pelas lições que tudo isso trouxe. Lisane optou pela gratidão. Ao sentirmos gratidão pela vida, nós nos abrimos para a possibilidade de experimentar, o que o filósofo vienense Ludwig von Wittgenstein denominou segurança absoluta. Wittgenstein enfrentou batalhas violentas ao servir na Primeira Guerra Mundial, e concluiu que a segurança absoluta significa o estado mental, em que nos inclinamos a afirmar nada pode me ferir, não importa o que aconteça. Essa sensação decorre do senso de gratidão, e de admiração pela própria existência do mundo. Nosso corpo continua fraco e vulnerável, mas o sentimento é de segurança absoluta. Ver o universo como essencialmente amistoso, mesmo em momentos de perigo, pode nos ajudar a atender a uma de nossas necessidades mais profundas, a de se sentir seguro. De hostil para amistoso Na obra Em Busca de Sentido, o Dr. Victor Frankl, conta a história de uma jovem paciente, dele que estava muito doente em um campo de concentração nazista. Ela sabia que morreria nos próximos dias, mas, quando conversaram, se mostrou animada. Sou grata por o destino ter sido tão duro comigo, disse. Confessou que, até então, não levar a sério as realizações espirituais. Apontando para fora, pela janela, observou. Aquela árvore ali é a única amiga, que tenho em minha solidão. O Dr. Frankl ficou surpreso, e não soube muito bem, como interpretar aquelas palavras. Seria um delírio? Estaria ela tendo alusinações? Então perguntou-se a árvore e respondia, e sua paciente afirmou. Sim. Ela diz. Eu estou aqui, eu sou a vida, a vida eterna. Lá estava aquela moça, em uma situação de grande sofrimento, prestes a morrer, sozinha e isolada, longe da família e dos amigos. Admiravelmente, porém, ela se sentia animada e grata pelas lições, que recebera do destino cruel. Ao fazer amizade com uma árvore, na verdade, apenas um único galho com duas flores, ela encontrou uma maneira de se conectar com a vida em face da morte próxima. Conseguiu, assim, encontrar a própria felicidade, e aproveitar os últimos dias. Mesmo nessas condições sombrias, ela foi capaz de responder afirmativamente a pergunta de Einstein, e desfrutar da cordialidade do universo, na forma de uma árvore. Se podemos aprender algo com a experiência dessa jovem, talvez seja reconhecer a admirável capacidade humana de reenquadrar o panorama. Nos lembrarmos de nossas conexões com a vida, encontrar felicidade mesmo no que pode parecer insignificante, e apreciar os ensinamentos ao longo de nossa trajetória. Às vezes, a vida pode ser extremamente desafiadora, mas temos a opção de ver as circunstâncias a nosso favor, ou contra nós. Como Frank deixou claro, temos o poder de escolher nossas atitudes básicas em relação à vida, que então, influencia diretamente nossas atitudes em relação aos outros. Em vez de dizer não à vida, de encará-la como hostil, podemos optar por dizer sim e vê-la como nossa amiga. Ao fazer essa escolha fundamental, somos capazes de moldar nossa existência, nossos relacionamentos e nossas negociações, mudando-os para melhor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto